Eu ouvi falar, aí eu não sei se eu ouvi falar numa mesa de bar ou se eu ouvi falar em alguma coisa que eu vi que as gerações vindouras vão nascer com o dedo, esse dedo maior... É possível. E assim... É, eu vi isso também. De ficar no celular, que aí vai desenvolvendo. O homem foi ficando assim, ele foi ficando em pé, ele foi adaptando, a mão que pega. Vai se adaptando de acordo com a sua necessidade de sobrevivência. Imagina, cara, os caras assim, mão peluda da punheta e com o dedo grande. E com o vício de fazer assim, né? É. Olá, humano. Bem-vindo a mais um Nisológico. Eu vou pedir, por favor, como sempre, que você se inscreva, se torne membro. Clica aí no sininho para você ficar sabendo quando a gente está no ar. E durante o papo aqui, você comente, né? Para a gente saber o que você está achando e que caminho a gente vai tomar aqui. Mais uma vez, isso aqui não é uma entrevista, aqui é um bate-papo. Então tenha paciência, porque às vezes eu falo bastante também. O pessoal fica aí, não, ele não deixa o convidado falar e tal. Às vezes não, eu gosto de contar minhas histórias também, tá? Então hoje temos um Nisológico especial, porque a fera de hoje... Bruno Mazeu. Pô, que prazer, cara. Tô emocionado, cara. É mesmo? Tô embargado. Pô, legal. Mó barato. Eu vim pensando nisso também. Show. Pô, demais. E vejo que você está em casa, né, Olhei? Ué, completamente em casa. Né? Completamente. Cara, eu sempre começo aqui falando como eu conheci a pessoa. E eu te conheci como você nasceu, né? Claro. Te vi realmente quase saindo, né? Você tinha quantos anos? Você nasceu em... Sete, sete. Cara, eu tinha treze, né? Ah, então eu já estava super entendendo. Total. Total. Cara, eu lembro bem, você bebezinho era muito fofo, cara. É mesmo? Você tinha uma beissola, igual você tem hoje, mas era maior. Então eu escorria aquela baba, sabe? Mas era muito fofo. Cara, eu lembro de duas coisas assim que... Uma assim que é muito fofa e uma trágica. A fofa é que você era viciado em carro, né? Sim. Quando você tinha de um... Bicho, era uma loucura você com o carro. Você tinha que dar uma volta de carro todo dia. Se não tivesse o que fazer na rua, te botavam no carro, você tinha que dar uma volta no quarteirão que fosse. E você chamava carro de abu. Abu, sim, abu. E o avião abu-ar. Abu-ar e o barco abu-mar. Isso. Abu. Abu. Abu, abu, abu. Isso era muito bom, cara. E a trágica, nós tínhamos um cachorro chamado veludo. Exatamente. Lembra do... Você não vai lembrar. Não, eu não lembro, mas... E o veludo, cara, ele era pastor com dálmata. E o pastor com dálmata, ele tem o corpo de dálmata e ele é preto. Sim, isso eu lembro. Aquele pelo lisinho, daí o nome veludo. Isso. E o veludo era muito fofo, cara. Era um cachorro assim. E de um dia para o outro ele começou a atacar a criança. Criança ou eu, por causa da minha mãe... Cara, era criança, assim. E eu me lembro que eu levei um amigo e ele só dava um susto, sabe? Do nada. Mas pode ter ver. A minha mãe sempre falou que ele... Ciúme, né? Começou a ter ciúme porque ela se dedicava a ele. Aham. Aí quando eu nasci, naturalmente... É, e provavelmente ele começou a associar você com outras crianças. Pode ser. Cara, ele te deu uma mordida aqui, velho. É. Quase morri, né? Cara, você podia ter morrido. É. Se ele quisesse... É. Você podia ter morrido. Agora imagina você tinha um ano e pouco, dois anos, sei lá. Foi muito pânico, cara. É, e eu me lembro da marca, que ficou um tempão, depois sumiu. Foi, né? É. Isso não te traumatizou, não? Não. Não, porque eu não lembro, né? Assim... Aham. E eu lembro muito da Cici. Cici. Da Almata. Aham. E do Azambuja. É verdade, o Azambuja. Eu não lembrava dele. Quer dizer, eu lembro sim. Tinha o Cetim também, que era o irmão dele, que a gente chamava de Cetim, porque... O irmão do Veludo. O Veludo e o Cetim, né? Veludo é muito bom, né? Muito bom. Era do Lug, cara, o Veludo. Ah, cara. Veludo era do Lug e da Margar. Aí tivemos que dar, né, cara? Depois desse dia... É, não teve mais cachorro depois. Ah, eu acho que não. Não teve. Tici e Azambuja. Tinha um Guru, que era um Lhasa Apso, pequenininho. Uhum. Mas não sei se ele foi antes ou depois. Guru e Zulu, que era a versão dele afro. Vamos dizer assim, né? Pra não... Porra, cara. Vem cá. Pô, não sei nem por onde começar, bicho. Qual é a sua memória mais remota, assim? Da gente, do papai? Cara. Normalmente cinco anos, né? É, eu lembro de um período... Eu não vou dizer que é a mais remota. Eu me lembrei agora, talvez por ter chegado em São Paulo. Aham. Ali no Maxud. E aí eu tava conversando até um dia desse com alguém, né? Da tristeza do Maxud abandonado, né? E eu me lembro, deu com a roupa do Chips. Chips. Lembra do Chips? Aquela série, Ponte Arela. Uma série que passava na TV, é assim. Eles eram highway troopers, né? É. Eles eram motocicletas de estrada. É. E eu tinha o uniforme dele. Depois eu fui ter o que abutuava e tudo, que era uma roupa bege. Mas essa era tipo uma camiseta. Ele tinha um óculos que ficava aqui do lado. O óculos era desenhado, é. E eu me lembro, deu com essa roupinha do Chips. Papai indo fazer show. E eu brincando de Chips no corredor do hotel. Não sei, me veio agora essa. Sei. Me veio agora essa. Mas, porra, eu me lembro muito das férias de Correias, né? Que essas férias a gente ficava três meses direto. As férias eram maiores também. Eram maiores. Antigamente, né? A gente ia pra lá antes do Natal e ficava até Março, né? Sei lá. Sim. E era um momento que tava todo mundo junto, né? Aham. Agora, você não chegou aí nas viagens do Nordeste, da turnê do Papai do Nordeste? Cara. Que você já era um pouco maior. Eu fui em muitas turnês com ele. Muitas. Mas nessa fase que ele marcava a turnê pra julho. Aham. Pra poder ser férias da galera. Aham. Então ia. Eu me lembro do Rico, André, Pedro Baile. Com você eu me lembro de algumas, assim. Pra alegria do Edson Senna, que era o produtor, né? Porque eram mais seis passagens, né? Mais seis passagens e três quartos. Exatamente. O Papai nem aí, né? Nem aí. Nem aí, né? Chip. Você tinha a língua presa, né? Então você... Superman. É, Superman Chip. É. Ai, cara. Superman. Que louco, bicho. Que louco. Aí falando de Correias, agora eu lembrei daquela história do caseiro. Do caseiro do papai. O papai chamou o caseiro e o... Como é que ele se chama? Zé Carlos. Ô, Zé Carlos, preciso fazer uma lista aí pra você. E uma coisa que tem que fazer aqui. Mexe com o e-mail. Aí ele... Não, senhor. Pô, tinha acabado de chegar a internet, né? Mal chegou a internet. O e-mail era uma coisa quase cibernética, né, cara? Muito bom, cara. Você começou a escrever muito cedo, né? É. É, tem esse papo. Mas assim, eu comecei a escrever muito cedo, mas quase de... Caraca com leite, né? Você sabe que eu tenho aquele livro, Laranja? Aliás, eu procurei muito, cara, pra trazer aqui e não achei. Não achou. Eu também acho que eu não tenho, sabia? É o Paulo Rocco, o editor do papai, né? Isso. O editor da Rocco. Ele pegou os seus manuscritos lá e compilou direitinho, datilografou, encadernou, né? Fez uma capa. Fez uma capa, exatamente. E foi distribuído. Foi. E eu acho que eu não tenho. Mas assim, esses textos eram aqueles daquelas coisas que eu fazia com o André. Exatamente. Ou aquele programa caseiro, né? Uns programas caseiros. Tinha um personagem chamado Atrapadilto, né? Você não lembra disso? Não, não. O que isso me marcou. Atrapadilto. É. E assim, era engraçado, né? Porque era uma coisa que a gente fazia no VHS, não tinha edição, né? Então, pra fazer um diálogo, virava aqui, fazia a tua fala, corta, vira aqui, faz a tua fala. Aí já saía pronto, né? Saía pronto, não tinha como... Aí errou, volta e grava por cima, né? É, exatamente. E uma coisa que hoje em dia é muito, não vou dizer fácil, mas é fácil, né? Hoje em dia todo mundo pode fazer no seu iPhone, ter um canal no YouTube, né? E você edita, né? Edita. E sonoriza, faz tudo com fusão, com efeito. Não, quando tinha que sonorizar, era na hora, né? Alguém dava um play ali. A música entrava na hora. É. Era divertido aquilo. Ao mesmo tempo, era muito em cima. Não tinha nada ousado, né? Era uma coisa muito em cima do que a gente via. Ao mesmo tempo, não tinha acesso também aos programas americanos, né? É, a TV era a TV aberta e era o que você tinha na TV aberta. E era três, quatro canais. É, por aí, né? Então era o papai, o Jô, os Trapalhões, a praça, né? Então a gente ficava meio ali. Mas enfim, foi a primeira coisa, né? Foi a primeira... Primeira manifestação de... Manifestação, exatamente. Mas é legal, porque justamente por isso, né? A gente fazia... Eu tinha, sei lá, oito anos, dez anos, menos. E... E fazia com plano, contra plano, né? Eu lembro, pô. É, com trilha. Eu lembro. E nada, nunca nada foi editado. Então a gente já saia com uma fita. Mas não tinha como editar, pra você editar, você tinha que ter uma ilha. É, é. Né? Mesmo no VHS. É, não tinha como, não tinha como. É, é. Não tinha como, divertido. E o Família Brasil, lembra que você... Não. Não lembra? Que você mandou pro Maru Lúcio? Ah, é. Maru Lúcio, diretor artístico da Globo. É, você que lembra das coisas. É, é. Muito mais do que eu. Eu que tenho que te perguntar quais são as minhas memórias mais remotas. É, exatamente. Vamos. Por isso que eu falei. Se você quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade, pô. Mas, mas, é... Mas enfim, você perguntou do escrever. Mas assim, eu considero mesmo só lá pros dezoito, assim, sabe? Eu lembro que quando você escrevia as colinhas, você era muito jovem, certo? Muito jovem. Uns quatorze. É, por aí, né? Mas era também meio café com leite. Escrevia, às vezes. Às vezes, não. Grava por texto, assim, uma coisa simbólica, né? Então, por isso que... Ah, escreveu a escolinha muito novo? Sim, escrevi, mas não... Você não tinha aquela... É, isso foi mais lá no Chico Total, naquele Chico Total. Não, ali você já assumiu, Alícia? Ali foi, ali eu tinha dezoito. Ali, sim, já tava. Aí, no ano seguinte, foi o Saia de Baixo, né? Porque o programa acabou. Aham. Então, ali que eu considero... É, esse Chico Total, cara, foi meio que o início do fim do papai, assim, digo, dos programas. Realmente... É, o Chico Total já não foi muito... É, já era meio querendo ser um Chico Anis Show, né? É, e tinha uma incumbência. Aí já é coisa mais da Globo. Naturalmente, o... Já era Marlucia ali? Não, 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 não. Ah, eu lembro que era o Boni, o Daniel era... O Daniel tava voltando pra Globo, depois de um tempão fora. E aí ele tinha... Esse programa, ele tinha a Simcumbenci, um programa novo pro Chico Anis, Saia de Baixo, criação do Saia de Baixo, e aquela série que ele fez, A Justiceira, que era implementar... Com a Maluna, com a Malumada. Com a Malumada, que depois ele fez o Mulher. Sim. Que era uma coisa com película, e a vida como ela é. Sim, película, que era o Alvarenga, né? E o Daniel dirigia a vida como ela é. Isso. E aí o Chico Total era uma. Só que a própria Globo, aí não sei se o Daniel, a Globo e tal, queria dar uma modernizada, né? Então veio até um elenco muito novo. Eu lembro. Cláudio Torres, Gonzaga. Cláudio Torres, Gonzaga, Ingrid, Guimarães, Lolo. Sim, lembro. Pô, uma galera da Edê Matos, Piu Piu, Torinho. Só que aí veio uma coisa assim, pra rejuvenescer, é trocar os parceiros, cara. Então, assim, fazia o Tavares, mas ao invés da Zezé Macedo... Quem fazia biscoito? Talvez a Karen Ascioli, talvez? É, eu acho que sim. É, cara, pra quê, né? Precisava, cara. Que aí desconfigurou, entendeu? É, não precisava. Então o papai também ficou meio... É aquelas coisas dele, tipo... Meio, porra, não é assim. O Tavares é com a Zezé Macedo. Não, e a coisa de, pô, tá tirando o emprego da Zezé, né? Ele tinha essa... É, e cara, fazia todo sentido, porque... É, total. Se ela tava na ativa... Se ela tava na ativa, e depois até mudou no meio, sabe? Mas não foi um programa muito legal, assim. É, não foi... E eu me lembro que tinha um... Por blocos, né? Tinha Chico City, né? É. Exatamente. Um bar não sei de quê e tal. Tinha o Zé Tamborim, né? A única coisa que funcionou, assim, nesse programa, foi o quadro do Caetano e do Gil lá. Que era com o João Cláudio, né? O João Cláudio, o Caretano e o Zé Alberto. Aham. E esse funcionou porque era uma coisa diferente. A Ingrid fazia a repórter e o João Cláudio fazia bem pra caramba, né? O João Cláudio é bom, né, cara? Muito bom, cara. E o Caetano dele, gente finíssima. O Caetano dele é sensacional, é genial. É genial. É, é, é. Então era engraçado esse quadro. E até tem uma coisa curiosa, que o Caetano tinha o bordão ou não. Sim. Então ele falava, aquela coisa toda, fazia aquele texto e no fim ou não, né? Aí, e o ou não surgiu do seguinte. O Caetano deu uma entrevista na época e falou, eu não falo ou não. Nunca falei ou não. E é verdade, ele nunca falou ou não porque o ou não é, pô, a dúvida. E o Caetano é muito assertivo. Sabe muito bem o que tá falando, né? E aí eu pensei, pô, é verdade, ele nunca falou. Sabe como é que surgiu esse ou não? A gente tava na... Eu escrevi o primeiro lá na produção, ali na Saturnino de Brito. E aí eu li pra galera da produção. Gente, vem cá, o que vocês acham desse quadro aqui? Aí li. E aí quando eu terminei de ler, o Eduardo Martini, ele era do elenco também, ele tava na produção, tipo, pegando os textos, sabe aquelas coisas? Aí quando eu li, ele li, aí no fim ele falou ou não. Falei, pô, legal esse bordão. Então entrou por isso, não porque o Caetano falava. Mas achei engraçado o Caetano comentar. Mas o Caetano, ele gostava dessas homenagens. O Caetano, ele ficou muito feliz com o Baiano Os Novos Caetanos. Sim, sim. Eu vi o depoimento dele, do antigo. E eu me lembro que quando surgiu esse quadro aí, ele encontrou com o Moisés e falou, ah, adorei o quadro, adorei. Gil tá uma fera. O Gil odiava ser imitado, né? E o papai morava no prédio do Gil nessa época. Foi, né? E eu me lembro quando ele lançou o Zé Alberto Zéu lá no Chico Arnissou, o Gil ficou, mas tipo assim... É mesmo? Muito, puto. Mas muito mesmo. Não sabia, não. Foi tipo, ah, não gostei. Pô, deu uma merda assim, sabe? E ele teve que chamar o Gil. O papai tinha essa coisa, né? De meio que se retratar com o criticado. Né? Aí ele chamou o Gil pra fazer parte do quadro lá. Isso. Deu uma amenizada assim, mas... É, mas foi legal ter o Gil lá. Eu não me lembro. Me lembro que foi. Foi legal. Foi legal. Mas assim... O que eu acho que, sinceramente, eu não concordo muito. Eu acho que, cara, você criticou, tá criticado, cara. Eu também acho. Concordo. Você não tem que ficar uma... Com a Zélia foi a mesma coisa. É. Levar a Zélia pra escolinha, pra... Coisa completamente... Eu também acho. Eu acho que não tem que fazer isso. Agora eu lembrei aqui de uma piada. Você foi no Jô Criança. Fui, no SBT. É, e teve uma piada que você... Ele falou, conta uma piada aí que você criou, Bruno. Aí você falou assim, o cara tava no avião e deu aquele entupimento no ouvido. E aí alguém perguntou... Ele perguntou, pô, o que é que eu faço pra resolver isso aqui? Aí alguém falou, mentex. Que é aquela balinha. Sim, claro. Mentex. Aí o cara pegou dois mentex e colocou no ouvido. Achei muito boa essa piada. Isso é bom, é. Não lembrava. Ainda mais se tratando de uma criança de 10 anos, né? Mentex, cara. Agora você lembrou? Agora eu lembro. Você tava contando. Quando você falou mentex, eu lembrei. Aham. Mas você lembra das minhas coisas mais do que eu, pô. Cara, tu tem uma memória, cara. Tu tem. Vou ser sincero. Eu às vezes prefiro é não ter. É. Porque tem coisas assim que às vezes é melhor esquecer, né? Porra, é verdade, cara. Não nesse caso aqui, mas porra, tem coisa que caralho. Não é uma memória seletiva tua. É, não tem como, né? Ela é uma memória que você... Cara, você... É incrível. Como assim... Porra, você até hoje me surpreende com alguma história da família nossa, do papai. Falo, caralho, como é que... Essa história tu nunca tinha me contado. É. 40 anos. Quer ver uma do vovô boa? Pai do papai? Aham. O pai do papai, você que tá nos assistindo, ele foi o primeiro comediante da família. É. Não exercia. É. Né? Mas, porra, ele era... Cara, acho que a genética... Não sei se antes dele tinha alguém assim. É, também não sei. Mas que a gente se lembre, pelo que o papai conta... Isso. Pelo que o papai fala, pelo que o tio Zé Lito fala. É. Muito da veia de humor veio daí. Comediante nato, né? E ele construía estrada. Só que ele não era engenheiro, não era nada. Ele construía pela prática. E o tio Elano, o irmão do papai, era o perfeito da família, né? Era o filho modelo da família, né? Servia o exército e se formou em engenharia, né? E começaram a trabalhar juntos nas estradas. E o Elano falou, meu pai, se o senhor construir desse jeito aqui, a estrada vai afundar. Ele falou, Elano, eu faço estrada há 40 anos. Você vai querer me dizer agora como fazer a estrada? Não, mas eu digo, os cálculos que eu fiz, esse trecho aqui vai afundar. O vovô falou, então faça como você quiser. E aí ele fez e a estrada afundou. Ele falou, tá vendo, Elano? Agora faça o seguinte, quando tu for consertar, pegue seu diploma e coloque ali pra escorar. Isso é a cara dele, né? Tem uma boa também que me contaram agora em Fortaleza. Essa semana, num dos ônibus dele, né? Da empresa... Da frota, né? Da frota dele de ônibus. Ele começou a vender uns anúncios. Vender pra uma vidraçaria, pra uma padaria e botava os anúncios. E aí chegou lá um anúncio que tava assim... Vrido. Não sei o que. Vrido. Aí alguém chegou e falou, porra, o senhor Oliveira, tá errado o anúncio. Tá escrito vrido. Ele falou, mas é de propósito. Porque errado assim, chama atenção, o pessoal fica comentando. É o marketing. É o marketing. Cara, parando pra pensar. Ele falou assim, você tá falando do anúncio. Se tivesse escrito certo, você não tava falando. Você tinha esquecido. E lógico que isso foi uma desculpa, né? Não, mas eu acho que foi de propósito. Será que foi de propósito? É. Muito bom. Realmente, cara. Essas figuras, né? As histórias... Eu conheci o vovô muito pouco. Na verdade, eu não lembro. Sinceramente, eu conheci também. Muito pouco. Eu tenho uma sequência de fotos com ele lá na casa da Alta Boa Vista. Ele já bem velhinho, né? Bem velhinho. De pijama, né? Na varanda de pijamão. É. Eu brincando, eu, um ano e tal. Realmente, eu não tenho memória. Eu conheço só de ouvir as histórias, né? E, porra, que figura, né, cara? Uma figura bem clássica do Nordeste. Total. Ele era chamado de coronel, mas não era coronel. Coronel sem patente, né? Coronel sem patente. E nem coronel de sertão. É, de coronelismo. Coronelismo. Era chamado de coronel porque... Por respeito, né? É. E as histórias são maravilhosas, cara. Tem uma dele também que ele era um jogador de buraco. Mágico, né? Ele, assim, era impossível jogar com ele. Porque ele sabia de cor a mão de todo mundo. Só pelas casas que a pessoa jogava fora, que comprava da mesa. E era, assim, uma coisa insuportável jogar buraco com ele. Que não tinha como. E ele, um dia, estava com dois reis de espada na mão. Comprou lá do monte e veio um terceiro. Ele rasgou o baralho. Falei, baralho com três reis de espada, não pode. Rasgou o baralho. Eu ouvi muita história dele jogando. Imprimiram errado, né? Botaram um baralho com três. Muito bom, cara. Realmente. Acho que, no caso do papai, tem a veia cômica dele. Mas tem uma veia artística da vovó, né? É, a vovó tocava piano, compunha, né? Com certeza. E tinha um saraus, né? Eu ouvi dizer que tinha um saraus. Isso. Tia Lupe cantava. Tinha uns parentes também que eram... Não lembro quem, se era primo, que era poeta, né? Sim. Com livro editado e tudo. Aliás, eu tenho um presente para você. Estava esquecendo antes que eu esqueça. Pega aí, filho. O João está aqui, ó. Vem cá, João. Vem cá, ó. Entrega aí para o seu tio, então. Esse é meu sobrinho, ó. João Castro. Esse, cara, é demais, bicho. Meu mais velho. Esse é demais. Ah, cara, que show. O Homem e o Riso. Cara, isso é um programa dele, né? É. Olha isso. O anúncio do programa. Cara, que show, cara. Obrigado, demais. O Homem e o Riso. Que lindo, cara. Nossa, o véio era foda, né, cara? Demais, né? Cara, um cara, assim, eu vou falar para você. Você vai concordar comigo. Cara, eu estudo comédia há muitos anos, né? Eu nunca vi nada igual. Não, não tem. Eu nunca vi nada igual. Eu já falei assim, algumas vezes. O Chico Anísio está em top 10 comediante do mundo. Ah, você está exagerando? É porque é teu pai? Não. O que ele fez, ninguém fez, cara. Ninguém fez. E é foda porque as pessoas não sabem, né? Cara, tem gente de 20 anos que não sabe quem é Chico Anísio. E tem gente um pouco até acima que o Chico Anísio é o professor Raimundo. Exatamente. Quando o professor Raimundo, por mais que seja genial aquele formato, aquela ideia, não se compara. Ao que ele fez. Ao que ele fez, a coisa do videotape, uma coisa que começou já na rádio, né? No rádio ele já era um monstro, cara. Cara, ele com 17 anos, ele escrevia 12 programas sozinho. É. Eu gosto muito das coisas precursoras que ele fez. que as pessoas realmente não sabem e entendem o que não saibam, né? É lógico. Ainda mais porque a gente não tem memória, você não tem registro nenhum disso. Não tem registro, exatamente. Isso é uma sacanagem, né? Isso é sacanagem. Você não tem um... Aí ele, a coisa do videotape, do Chico Anísio Show, né? Tem, logicamente, a parceria com o Manga, que foi igualmente genial, que deu ideias incríveis, mas, porra... Claro, ali é uma coisa de dupla. É, exatamente. Uma coisa de dupla, né? Ninguém tinha feito, né? Os programas eram todos ao vivo. De repente, o Manga sacou isso, que ele podia, enfim... É, fazia o que ele fazia no cinema, né? É. Porque ele já fazia no cinema, tem filme e dois caritos, que é ele falando com ele mesmo, fazendo dois personagens, e que o Manga já tinha esse know-how de fazer essa coisa de um ator fazendo dois. É. E é isso. O primeiro cara que teve um programa com o seu nome, né? E aí depois, mesmo assim, o Chico City, cara, eu acho demais, porque a primeira vez que o Nordeste foi protagonista... Sim. Foi cenário protagonista de um programa, né? Exatamente. Aí depois veio já o Bem Amado, aí o Roque Santeiro, as novelas do Aguinaldo Silva fez mais... Enfim, né? É. Mas assim, a primeira vez que o Nordeste tava lá, né? E isso vem, o Chico City, ele vem do Esse Norte é de Morte, que é um programa dele da Mairinque, da Rádio Mairinque Veiga, que era um programa onde os ouvintes mandavam causos e ele colocava aquilo... Isso aí, cara, esses programas da Mairinque Veiga... Cid Moreira era o narrador. Este Norte... É, uma vez eu perguntei, ô Cid, como é que era lá a Mairinque? Ele falou, ah, rapaz, quando acabava a luz, você vê, né? E parava a rádio, acabava a luz, a rádio saía do ar, né? Nós ficávamos sentados ali na escada, eu e o Chico conversando, eu falei, como é que eram essas conversas? Descontraídas. Era demais isso você pensar, cara, o Cid Moreira com 20 anos... Novinho, bonitão, cara. É, o touro de Taubaté, ele era chamado. É, e o papai era jacaré engomado, né? Jacaré engomado, é. Sempre elegante, né? Você pensar essas pessoas, né, cara? O Boni, com 20 anos... E o Boni era de rádio, era redator de rádio, cara. Redator de humor. Não, ele era da... Da Lever, agência. E a Lever tinha um programa, o Levertimentos. E ele fazia como se fosse os... Merchan, só que dentro, num esquete de humor, algo assim. É, é. Mas, porra, se imaginar isso, né, cara? Essas pessoas que já nem estão mais na ativa, criando lá atrás. Não, não estão vivos, né? Não estão na ativa, porque... Poucos vivos. Cara, acho que só a Selma Lopes dessa época. De atriz, sim. E o Cid Moreira. É. E o Boni. Sim. Da rádio. É, deve ter mais alguém, assim, mais... Que a gente não... É. E, cara, não tem um registro, cara. Cara, isso é uma sacanagem. Você vai num museu de rádio e televisão americano, cara? Tem tudo. Não. Tudo. Nossa, deve ser também na França, né? Cara, é um absurdo. Também se a gente fazia uma coisa que é uma sacanagem. A própria Globo fazia isso. Que era apagar as fitas pra reaproveitar. Mas no caso da Marínque Veiga, teve coisa... A Marínque Veiga foi fechada pela ditadura, né? Foi. Ela foi fechada... A Selma Lopes tava no estúdio... Porque ela virou uma rádio... Acho que do governo, né? Não, cara. Porque era o César Ladeira, quando ele assumiu. Era uma coisa... Tinha uma coisa política no meio. Não, tinha o seguinte. O Brizola apresentava a cadeia da legalidade. Ele comprava horário das rádios no Brasil. E a rádio do Brasil, a rádio do Rio, era a Marínque Veiga. Então ele comprou um horário na Marínque Veiga. Então meio por isso começaram a... Eu acho que foi isso. Era a rádio do humor, né? A rádio do humor. E eu acho que foi aí que eles fecharam tudo, tomaram. É aí que eu acho que você perderam as fitas. As outras, as televisões, cara... Putz, você não tem uma coisa da TV Celso ou da TV Rio. Ah, sacanagem. Tem muito pouco no YouTube. Quase nada. Tem trechos, né? É. Uma pena, uma pena. Uma pena. Então assim, a nossa história... E nessa coisa de perder a história, as pessoas vão... Então fatalmente o papai vai estar esquecido em um tempo. Vai estar. Porque quem conhece ele vai morrendo. E não é como a música, né? Que você vai ouvir o Caetano Veloso. O Caetano Veloso não vai estar esquecido. É, porque é mais fácil ouvir do que ver, né? E você vai ver o quê? Não sei, o Viva vai existir ainda? Vai, sabe? Não tem... Não é falado. Então assim, é difícil. E até na música, cara. Galera, hoje em dia, o que é o Francisco Alves? Que dizem que foi o cara... Na Mairinque, o cantor principal era Carlos Galhardo. Carlos Galhardo. Que era o cantor... Porque a rádio tinha isso, né? É. Elas contratavam os grandes cantores. Emelinha. Faziam parte do... Faziam parte do cast da... Dolores Duran. É, exatamente. Exatamente. Emelinha, Borba. É. E era, cara... Os programas de humor eram com orquestra ao vivo. Para... É. Né? Pô, cara... Deveria ser demais, cara. Como eu queria voltar no tempo para... Eu também. Para poder ver esse negócio. Rádio Nacional também era foda, né? Para ver, assim, desde as pessoas criando o que a gente conheceu, quando a gente nasceu, já existia. Aham. É. Quanto para ver o papai com o Cid Moreira na escada. É. Descontraídos quando acabava a luz. Isso ia ser maravilhoso. Pô, sensacional, cara. Maestro Peruzi. E os nomes maravilhosos, né? Exatamente, né? Palmeirinho Silva. Palmeirinho Silva. A Delorges Caminha, né? A Delorges Caminha. E era muito... Naquela época tinha muito dois sobrenomes, né? É. Ribeiro Santos. Era muito isso. Era muito dois sobrenomes, né? Castro Gonzaga. É, é. Olha aí. Castro Barbosa. Castro Barbosa, exatamente. Foi o que eu pensei. É. Pô, PRK30. Já ouviu o PRK30? O PRK30 existe. Existe. Você tem... Você tem na internet. Tem na internet. Tem o livro que vem com... Você não ri, né? Porque é um humor datado. Como o humor é. É, o humor tem isso. O humor, ele é da atualidade. É. Então ele fala, ah, o Baltazar, do Vasco e tal. E um humor muito político, né, cara? Muito político. Muito social, né? É. Mas isso também já é uma... O Jarará que é ratinho, era super político. O Alvarim que é ranchinho. Um dia eu achei um que era do Silveira Sampaio. Tá aí outro, né? Silveira Sampaio. Tem, ele era ator. A Nancy, mãe do Lug, Nancy Vanderlei, uma puta de uma comediante. Aliás, o Lug pegou a melhor genética, né, cara? Porque a Nancy era foda. Ela ajudou muito o papai, né? Com certeza. Porque ela era uma grande estrela do rádio. Segundo ele, o maior salário do rádio. É. Nancy... É. E ela era uma puta estrela. E ele iniciando, né? E ele iniciando. E... E... Ela era... Leading Lady. Ela era a primeira atriz do Silveira Sampaio. E ele fazia stand-up também. E era tudo, assim, sobre diplomatas, sobre... Sobre humor, assim... Porra, demais. Eu não conheço. E o Silveira Sampaio é a voz do Jean-Pierre, né? Ele falava desse jeito, né? Que naquela época se falava muito assim, porque ainda era a influência do português. Né? Essa coisa normal que a Rádio Nacional apresenta é uma coisa que vem do português de Portugal. Um programa de... Né? Atores. O amor. É, exatamente. Pô, tem também... É Tancrede Trancado. Que era do Guiarone. Que era o... Isso já era anterior ao... Isso era da Nacional. O teu público aí de YouTube tá entendendo? Pô, isso é bom que eu quero justamente mostrar a história pra você que tá nos assistindo aqui. Porra, enfim. Dá pra ficar também nessa. Mas, assim, é uma pena porque... Essa galera... O papai... O... Sei lá, o... O Manga. Toda essa turma, Max Nunes, Haroldo Barbosa e essa galera lá de trás... Antônio Maria, né? Antônio Maria e tal. Essa galera foi criando, né? Boni, Walter Clark. Eles inventaram esse humor. Eles inventaram, né? O humor da rádio, depois inventaram o humor na televisão, depois o humor com videotape, depois não sei o quê. E a geração que veio depois, né? A geração que chegou com... Caceta e tudo. Foi a primeira geração formada pela televisão. Porque essa galera não foi formada pela televisão. Essa galera estava criando a televisão. Eles inventaram, né? Eles inventaram. Exatamente. Como se faz, o que funciona. Enfim, porra, demais, cara. Eu queria muito voltar nessa época. E a época de TV Rio. Porra, devia ser demais. É um astral, né, cara? É. O terraço da TV Rio, em frente à praia. Tem também uma super glamourização que a gente tem com o passado, né? Claro. A gente sempre imagina que era aquela coisa. Mas, com certeza, porra, devia ser sensacional, né, cara? Porra, rádio só podia fazer de terno e gravata, velho. Por quê? Não tem ninguém vendo. É. Né? Muito louco. Muito louco. Agora, uma coisa que eu ouço muito é... Ah, cara, esse humor de hoje, porra. Esse humor de hoje é uma merda. Porra, cadê o humor do teu pai, cara? O humor que teu pai fazia aquilo que era humor? Cara, ele não ia funcionar hoje. Porque o humor, ele é, como eu falo, ele é datado. É. Ele é de uma época que... Talvez funcionasse se ele fosse adaptado pra hoje. O Adnet poderia fazer um programa assim. É, poderia. Mas com... Do jeito de hoje. Exatamente. Como era, não tem como, né? Exatamente. É porque o ser humano, ele é muito saudosista, né? Claro. E eu me lembro que na escolinha, cara, por exemplo, o... O Brandão Filho, os velhos da escolinha, né? O pessoal que já tinha 80, o Walter Dávila, a Berta Loran, eles não gostavam do humor novo atual. Claro. Porra, esse humor de hoje, essa TV pirata. Pô, só do tempo da Mairin, que é do tempo que... Claro. Caralho, a gente era raiz ali, a gente fazia aquele humor. E na época que a rádio surgiu, a galera do teatro, de grandes companhias de teatro, o Procopio Ferreira, reclamavam do humor da rádio. Falavam, esse humor é chulo. Se o humor de rádio aí, cara... Eu sou, porra... A gente fazia quatro peças por semana. Tal, será que não tem a parada do... Eu acho que é muito saudosismo também. É o saudosismo, mas é também o fato de eles terem sido precursores. Sim. Então, eles têm 80 anos, né? Tinham 80 anos e trabalharam 80 anos na mesma coisa, numa coisa da qual eles participaram da formação, da formatação, do início. E aí, de repente, vem uma coisa nova, sabe? É o novo, ele ameaça. É. E ele cria um estranhamento e tem a coisa do saudosismo, de falar, pô, a gente inventou isso, a gente fazia isso aqui, cara, ao vivo. Por isso que é muito importante ficar ligado nisso, sabe? Eu sou muito ligado nisso, a peça fala bastante disso. Pra você... A gente tem um risco muito grande de ficar rancoroso. Tem. Entendeu? Então, eu poderia estar aqui falando, pô, o cara ali faz um podcast, ou o cara ali faz um vídeo no YouTube, ou o cara ali faz um negócio no Instagram. Pô, o que eu faço é muito mais elaborado, sei lá, qualquer coisa assim. Mas não é por aí, né? Porque é o novo vem, né? É claro, não tem como segurar, né? Não tem como. E assim, eles... E comunicam, né? Se comunica. É claro. Há um jeito novo de se comunicar. É claro. Que eu mesmo ainda não descobri qual é. Entendeu? Agora você vê, por exemplo, o pessoal dos normais, o Fernando Young, o Alexandre Machado, o pessoal do Caceta. Eles também inventaram, de uma certa forma, porque eles vieram com humor, que logicamente tem influência, como sempre tem, né? Mas os caras vieram com um conceito diferente daquele humor. Essa turma já tinha uma referência com o Monty Python. Sim. Né? O Saturday Night Live. Eles já viam mais coisas. Né? Aquela história. Os outros não viam porque não tinha como ver. Não tinha, exatamente. Os caras não tinham visto nem a Abbott e Costello. É. Sei lá. Né? Ouvia, mas não era... Uma coisa ou outra, um três patetas. Não era uma coisa, né? É. Agora, daqui a 20 anos, vamos dizer, pô, isso é do tempo do TikTok. Claro. Pô, você precisava de um celular pra ver. Hoje em dia você já tem uma lente de contato e você já vê tudo aqui. Daqui a 20 anos, não, cara. Se vacilar, daqui a 5. É. Do jeito que tá... Essa lente de contato aí não deve estar distante. Cara, eu ouvi dizer que já tá aprovada, já existe. Aí. Mas não pode ainda lançar porque a humanidade não tá pronta ainda pra isso. Caramba, imagina, cara. Mas já tem a tecnologia. Pois é. E aí vai ser... É porque hoje em dia é muito rápido, né? Demais. Pensa 10 anos atrás como tava a tecnologia. É, cara. Hoje em dia muda de um ano pro outro, chega uma nova tecnologia e tal. E aí a adaptação pra quem é mais velho fica mais complicada. Fala, pô, eu tava começando a me adaptar ao Facebook. Não é mais Facebook. É, puta. Agora vou me adaptar ao Instagram. Ih, Instagram já não é mais. Agora é o outro. Fala, pô. Se eu entro no TikTok, que eu não tenho. Se eu entro no TikTok... Até eu entender o TikTok, ele já não é mais o TikTok. Ele já é outra coisa. Né? Exatamente. E assim, e isso muda a maneira de se comunicar, a maneira de consumir. Né? Então, a publicidade saiu da televisão e foi pra internet. Né? É, a própria TV. Ah, TV aberta, a TV aberta acabou. Falei, cara, a TV aberta, o futuro da TV aberta é o presente. É isso que a gente tá vendo hoje. Jornalismo, novela, que a gente tem uma tradição muito grande, né? De novela. Programa de auditório. É, reality. E esporte. É, futebol. É. É isso. É isso. Porque a TV migrou pra internet. Ainda bem que tem internet, né? Exatamente. Porque quando a TV apareceu nos anos 50, ela dizimou com o rádio. Exatamente. O rádio virou comunicação. É. Jornalismo, esporte, esse humor de mesa, né? Que é o humor do... Tipo um debate. De pânico, né? É. O humor, né? Isso. Acabou com a dramaturgia, acabou com o programa... Tudo era no rádio. Programa infantil. Deixou de ter sentido você ficar ouvindo se você podia ver. Exatamente. Agora, pelo menos, temos a internet, que é a TV agora e melhor, né? Cara, o YouTube eu acho maravilhoso, cara. Pô, o YouTube, cara, ele dá de... Em termos de audiência, ele dá muito mais que certas emissoras de TV. Com certeza. Com certeza. O YouTube é a coisa da liberdade. Você tá fazendo o seu programa aqui do jeito que você quis fazer. Exatamente. Tá lá no YouTube. Tá lá no YouTube. Existem inúmeros podcasts muito bons. Existem inúmeros negócios de reacts muito bons. Pessoas que começaram numa coisa muito criativa no seu quarto. Inclusive lá atrás, né, cara? Tipo um Whindersson da vida, né? O cara começou no quarto dele ali. Exatamente. Bem nos primórdios da internet. E virou esse mega sucesso. De celular, né? O cara com um celularzinho. É, cara. Virou uma... Foi maravilhoso. Eu acho maravilhoso. A coisa da rede social, do TikTok e tal, é maravilhoso também porque você começou a ver a vida real, né? Então você tá passando no Instagram, passa um vídeo de 30 segundos real de um cara lá no interior, lá no crato, sabe? Engraçado pra cacete, né? Então você vai consumindo aqui e aí eu fico, porra, mas é na hora de sentar pra ver um programa de humor. Vai sentar pra ver ou vai ver ali mesmo? É, não, é porque agora é a rapidez, né? É. O público não tem paciência. Então até isso aí tem que ser descoberto de como se fazer. Entendeu? É, muito louco. Pode ser que o que eu faça acabe. Não, série de 50 minutos ninguém mais quer. Cara, e tá meio que se caminhando pra isso. É, então assim. E aí entra isso que a gente tava falando. Cabe a mim tentar me adaptar sem cair no ridículo, pelo menos que eu saiba que tá ridículo, se eu souber que tá ridículo. Pode até tá, mas pra mim não tá. Muitas vezes a gente não se acha ridículo, né? A gente não tem noção, né? Não tem noção. Então assim, pode ter certeza que eu não tô me achando ridículo. Mas assim, a dancinha não é a minha onda. Aham. Né? Enfim, mas eu não posso criticar a dancinha. Mesmo, sinceramente, não tô falando de... Tem que respeitar. Não vou criticar, não. Exatamente, tem que respeitar, cara. E assim, eu vejo, por exemplo, Casimiro, um cara que eu adoro. Casimiro é uma figura. Eu adoro o Casimiro. O João que me apresentou. Cara, eu adoro o Casimiro. Tem programa... Aquele programa dos aeroportos e da polícia rodoviária... Eu adoro também. Eu me amarro, mas eu vejo por ele. Eu vejo pelo canal dele, que aí é o episódio com ele comentando. Cara, eu acho maravilhoso. Eu penso... Eu jamais faria aquilo. Por mais que fosse uma coisa simples, eu posso botar uma câmera no meu quarto e abrir um canal no YouTube e ficar falando pra câmera. Mas eu não faria bem como ele faz e outros. É, porque é o estilo dele. É uma maneira de comunicação muito direta, cara. É uma coisa assim. Eu até brinquei um dia. Eu expliquei, cara, é o Chacrinha. Ele é o Chacrinha. Ele e outros que eu não conheço. Que comunicam de um jeito muito direto. com uma multidão de pessoas, sobretudo jovens, que serão o público do futuro, né, cara? Exatamente. Foi quando o Zorra Total saiu. E, pô, por que o Zorra Total saiu e botaram essa merda desse Zorra novo? Porque, cara, o público jovem de hoje não gosta do Zorra Total como era. O público de hoje gosta do Porta dos Fundos, gosta do... Embrulha pra viagem. Então, tem que começar a formar uma plateia pra daqui a algum tempo que você tem que pensar à frente. É. Né? Agora, esse negócio de respeitar, por exemplo, porra, eu falei uma vez que eu não gostava do Chaves, né? Fui ameaçado de morte, né, velho? Juro. Eu sei que suas filhas estudam nesse nível. Falei, caralho, bicho. As pessoas estão bem loucas, hein? É uma causa muito merda pra chegar num ponto desse, né, cara? As pessoas estão bem loucas. Agora, respeito pra caralho. Claro. Tem uma vez que falaram assim, os dois maiores comediantes do mundo, Chico Anís e Bolanhos. Falei, olha só. É, aí é puxado. Caralho na boa. É, cara, porra, Jerry Lewis, Red Skelton, Totó, Jack Tati, Cantinflas. Porra, não precisa nem... Você pode ficar aqui até pelo Brasil. Gruxo Marques, exatamente, Golias, aí que tá na sua camisa, né? Dercy. Agora, o cara conseguiu uma parada foda. Foda. Então, eu respeito pra cacete, né? Os dois, um não faria o que o outro faria. Imagina o papai de Chapolin. Imagina o Bolanhos se propondo a fazer 200 personagens. Não ia rolar. Então, acho que, cara, são estilos tão distintos. Mas tem que respeitar, cara, agora. Daí ia gostar. É, não tem obrigação de gostar de nada. Exatamente. Assim como o outro também não tem obrigação de gostar do papai. Como tem gente que fala, cara, eu odeio a escolinha. Beleza, velho. Faz parte, é isso aí. É lógico, a unanimidade é burra, né? É. Quando você estiver agradando a todo mundo, cara, reveja seus conceitos, tem alguma coisa errada aí. É. Não pode, tem que ter o debate. É. Tem que ter a oposição. Agora, de forma saudável, não precisa me ameaçar de morte. Vou te encher de porrada se eu te encontrar na rua. Nesse nível, cara. Cara, que loucura. Porque eu falei que eu não gosto de Chaves. Caralho, bicho. Isso é doença. Mas a internet, velho, eu vou te contar. É. Tem uma galerinha que... Tem uma onda de ódio, né? Tem. Tem. Muito perfil fake, né? É. Tem uma onda de ódio muito forte. Até na sociedade. Agora já menos, mas ficou uma coisa. Eu acho que a internet, ela é... Cara, isso nós vamos ter consequências, assim, de... Num futuro próximo, do vício das redes sociais, da falta de comunicação. Por exemplo, Tati, minha mulher, educadora sexual, fala que estamos num momento de um apagão sexual. As pessoas não transam mais. Tá numa fase, assim, que é uma coisa preocupante. Se for lá pra pensar. Claro. Imagina, você começa a não ter mais filhos. Exatamente. Aí vai diminuindo. Exatamente. Que loucura. Um bando de punheteiro. Mas é o que é? Um bando de punheteiro solitário e dá... Com a mão peluda. Todo mundo... Agora a sociedade tem mão peluda. É. Piroca deformada. E peitinho. É, exatamente. Piroca cheia de veia, né? Excesso de veia. Mas é isso. Não, isso vai, vai. Nós vamos ter consequências, cara. Vamos, com certeza. Isso aí... Vamos ter certeza. Até coisa de olho, de... Não, eu tô, cara. Eu tô com uma coisa que eu fico, assim, arregalando o olho, que é um ressecamento radical que eu fico botando, que tem muito a ver com a tela. Total. Fico trabalhando no computador. Total. Aí, porra, o tempo inteiro vendo uma coisa aqui, aumenta. Não, e vicia, cara. Porra. Eu, meu Instagram, eu tiro. De vez em quando você desinstala, né? Quando eu tiro, aplica, desinstala. Aí, tem que postar, agora vai ter peça hoje. Aí eu, pum, posto lá. Aí tiro. Sei. Sabe? Aí fico uns diazinhos. Porque, senão, fica... É muito... Eu sou viciado, cara. Eu já me peguei em farol, parado no sinal de trânsito, respondendo comentário de... Hater. Não, de hater não. Hater eu... Lembra do... Quando surgiu o e-mail, tinha uma coisa que até foi... Acho que o Arthur Chechel escreveu. A coisa era só o e-mail, né? O e-mail era a grande tecnologia. A grande tecnologia. Lembra-se, o que é hoje o meme que você... Você mandava por e-mail. Por e-mail. Você tinha um... Ia no e-mail, escrevia o nome dos seus amigos e tu mandava um meme. Mandava uma foto. E eu, cara... E aí ele escreveu uma coisa que eu fazia. Ele falou, você tá viciado se você acorda de noite pra fazer xixi, mas faz um pit stop no computador pra ver se chegou o e-mail. É. Tinha aquele negócio também assim, quando você chega bêbado da balada, não cheque e-mail, né? Porque era quando você respondia a merda, né? É. Cara, que louco, hein? Cara, eu lembro também quando lançou o celular que tira foto, lembra? Claro. Que era cafona, né? É. Era considerado uma coisa cafona. O cara tem celular que tira foto. E umas fotos merda, né? Não, resolução horrorosa. É. Que coisa, né? Muito rápido, cara. Rápido demais. Isso não faz muito tempo. Demais, cara. Isso não faz muito tempo. Não, cara. Então a gente vive numa eterna adaptação. Eu lembro que alguém botou num post desses perfis de nostalgia, que era um anúncio do Nokia que manda mensagem de texto. Caralho, Luiz. Isso tem 20 anos. E 20 anos, o que que é? Pois é. Nada. 20 anos é ontem. O que já evoluiu daí? É muito louco. Dá medo, cara. É. Dá um pouco de medo. Eu ouvi falar, aí eu não sei se eu ouvi falar numa mesa de bar ou se eu ouvi falar em alguma coisa que eu vi, que as gerações vindouras vão nascer com o dedo, esse dedo maior. É possível. E assim, ó. É, eu vi isso também. De ficar no celular, que aí vai desenvolvendo. Né? O homem foi ficando assim. Ele vai adaptando. Ele foi ficando em pé. Ele foi adaptando. Ele foi adaptando. A mão que pega. Vai se adaptando de acordo com a sua necessidade de sobrevivência. É. Imagina, cara. Os caras assim, mão peluda, da punheta e com o dedo grande. E com o vice de fazer assim, né? É. Tudo é... Não, cara. E já aconteceu. Pô, muita gente que já passou por isso, cara. Alguns dos meus pequenos já foi na televisão. Liga ali a TV. Na televisão, na parede. E fez assim na televisão pra tentar... Sim. Aumentar, né? É. Não tá... A Sofia, minha menor, assim, ela não entende direito comercial na TV, né? Assim, mas como assim? Parava pra... É. Falei, é porque era o que pagava, né? Era o que fazia o... O que bancava a TV, né? E não consegue, assim. Tem, mas tem essa dificuldade. Uma coisa que tem... O José até questionou um dia desse, foi que ele queria ver alguma coisa. Quantos anos tem o José? Seis. Ele queria ver alguma coisa. E era alguma coisa que ia ter na TV aberta. Sei lá. Tava a internet fora do ar, não tinha os streamers, ele queria ver e tal. Aí tem que esperar pra ver. Ele falou... Eu falei, não, filho, é só as seis e meia. Que horas são? Seis e doze. Ele falou assim, eu quero ver agora. Não, não. Mas tem que esperar. Pra ele entender que você tinha que esperar um horário pra ver... Porra, não entra na cabeça. Não entra na cabeça. É uma realidade... Como assim, né? Era como o papai falando do rádio, né? Tinham coisas no rádio que... Né? É. Eu fico com um pouco, assim, de receio da coisa, assim, muito rápida. Sabe? Então, das coisas vão sendo superadas e vem outra e sendo esquecidas muito rápido. Então, eu não sei ainda como vai ser a durabilidade, né? Dos artistas. Isso é uma coisa que a gente não sabe. Assim como quando a gente tinha CD, a gente não sabia se iria durar. Já tem CD que não toca mais. Não, o CD, ele veio com, né? A qualidade era muito melhor. Mas o vinil, ele durava muito mais tempo. É, o CD tem muitos que já botam e tá apagado. Não, o CD, ele... Questão, às vezes, de poucos anos ele oxidava, né? Ele já tava todo com aquelas manchinhas, assim. Já não tocava mais. É. Então, embora a tecnologia é muito melhor, não tinha lado. Você, né? Você precisava da agulha, você mudava de faixa. Mas ele durava muito menos que o vinil. Verdade. Estranho, né? Então, você vê que a tecnologia mais... Mais descartável. Descartável. Tudo mais descartável. Tudo mais descartável. Ao mesmo tempo, não tem a memória. Então, fica um limbo, né? Não, e outra coisa também. As pessoas tiram foto, armazenam, não imprimem, dá pau nos computadores, perde. É. A memória tende a acabar. Memória fotográfica. É. Triste, né? Muito. Muito triste, cara. É. Mas o progresso, ele é um pouco triste. Por mais facilidades que ele... Pelo saudosismo também. É pelo saudosismo. Tem coisas maravilhosas, né? Não, tem. Tem coisas maravilhosas. Tem. Mas é um preço. É. É um preço. É um preço. Cilada foi teu divisor, né? Foi meu divisor, cara. De águas, né? Eu acho que foi. Ia se chamar Programa de Índio, né? É, Programa de Índio. Hoje teria que ser Programa de Povos Originários. Pô, ainda bem que não foi. E não foi Programa de Índio porque já tinha existido um Programa de Índio. Um programa... A Globo tinha feito um programa que durou pouquíssimo e tal. E ainda bem, porque Cilada é um nome muito melhor, né? Muito bom. Tá, né? É. E foi a primeira coisa que eu botei a cara, né? Então tem a coisa de ter sido no Cabo, iniciando. Primeiro programa do TV Cabo Brasileira de Dramaturgia. Era Multishow, né? Multishow. Muito ainda... Cara, eram poucos assinantes. Era tipo, sei lá, vou chutar aqui. Talvez não seja exatamente, mas sei lá, 500 mil assinantes. É que termos de ibope de... Muito pouquinha gente. Eu me lembro... E não tinha rede social, né? Não tinha... Lá pra terceira, quarta temporada surgiu o Orkut. Porque no início eu me lembro que eu mandava e-mail, cara. Hoje, às 22h15, Cilada no Multishow, episódio Praia. Mandava um Scrap, né? Lembra do Orkut? Scrap era o direct. Ah, é? Scrap? É. E aí, cara, enfim, eu acho que foi um divisor pra mim ali. Ali foi um... E foi maneiro, porque foi uma coisa que eu fui lá no Multishow, não conheci ninguém lá. Imagina o Kid Mundo aprendizado, né? Ah, porra, muito caro. Porque escrever é muito prática, né? Muito. E ali foi a primeira vez que eu tive o contato direto também com o SET, né? Então já escrevendo, entendendo o que dá, o que não dá, entendendo. Hoje eu uso muito isso pra escrever. É, tecnologia, o que você pode fazer. É. Ou não. Hoje eu uso muito isso. Quando eu tô escrevendo, às vezes, com alguém que não tem a experiência de SET. Fala, porra, não, a cena podia ser assim. Não, cara, isso aí vai ficar parado. Vai ficar... Horas pra voltar. Não, e parado mesmo em cena. Uma cena parada. Sei lá, um conhecimento ali. E a primeira coisa de atuar, né? Foi quando eu comecei a atuar. Eu tinha feito lá a peça já, ou enfim, nós. Mas... Tava começando também, mas... Foi assim, um puta aprendizado, cara. Imagina. Haja tema, né? Cara, haja tema. Por isso que eu parei, né? Por isso que eu parei. Chegou uma hora que isso esgota também, né? Fizemos 53 episódios. Cara, é muita coisa. Quando eu fiz o... Na penúltima temporada, terminava com o episódio 40. E eu já vinha duas temporadas assim, puta caramba. O que que eu vou falar, né? É, não dá mais, não dá mais. E aí o Cazé, que produtor, o Felipe Joff ali, o diretor, ficava... Não, cara, vamos, vamos, vamos. Eu falava, porra, vamos, porque não é você que tá tendo que achar tema, né? Aí, quando chegou no episódio 40, eu falei pra Rosana, né? Que escreve comigo lá. É... Pô, vamos aproveitar que é o 40 e fazer um episódio final. Sabe? Com uma marca, 40 episódios. Aí fizemos um episódio de 40, que era tipo de bastidores. Era eu... Metalinguagem. Eu chegando pra gravar o Cilada. Até teve participação do Jorge Versilo. A Cilada de você fazer... Como se fosse a Cilada making of. É, a Cilada de você fazer um programa... É. Que aí tinha, pô, tem que cortar essa piada. Como assim e tal? E aí ter participação do Jorge Versilo. É, que era uma piada recorrente. Recorrente. Aí aparecia ele meio lá pra falar comigo. Pô, Bruno, vai ficar me sacaneando. Pô, maravilhoso. Meus shows aumentaram. E tal. Pô, super gente fina, cara. Foi o mal barato. Ele é gente boa demais. Ele topar, cara. Gente boa. E... Mas aí veio a insistência. Não, mais uma, mais uma. Aí fizeram mais uma de 13. Aí parou. Aí agora, 10 anos depois... Teve a proposta. Eu topei fazer duas temporadas... Comemorativas, vamos dizer assim. No Globoplay. Estraer em maio. Mas você chegou a fazer na Globo também, né? É, depois a gente fez na Globo oito episódios. É, mas era também meio que... Era usando algumas coisas do outro. Só que adaptado pra oito minutos. Usando coisa de texto, né? Regravado. E... Mas aí era uma coisa diferente. Aí não tinha Débora Lã. Porque não cabia. Era uma coisa muito curta. Muito... Mas foi ótimo ter feito na Globo também. Foi o mal barato. Mas... Não se compara, assim. E cara, na Globo você vê a diferença, né? De infra, né? É, mas eu assim, eu não... Foi legal ter feito. Mas eu sempre via. Não achava que era oscilada. Sabe? Entendi. Tinha alguma coisa ali. Plano, contra plano. Marcadinho. Bá, bá, bá. Entra na frente. Sai. Entendeu? Oscilada era uma coisa mais solta. Sei lá. Mas foi legal. Foi super bem feito. Foi dirigido pelo Luiz Felipe Sá. Que era um cara muito legal. Não sei nem o que ele tá dirigindo. E... E foi. Mas aí agora eu decidi voltar. Mas só porque se passaram muitos anos. E aí que tá. Aquilo que a gente tá falando do progresso, né? Na penúltima temporada, entrou o Orkut. O celular, na última temporada, ainda era aquele que fazia assim... Flip. Flip, né? Ainda era esse. Então agora já tem outro mundo. Né? E eu tinha encerrado lá a temporada última com um gancho. Eu falei, se um dia eu quiser voltar, já tá aí o gancho. Que eram eles dois casando. Bruno e Débora casando. Tipo, vão... E terminava meio no suspense. Antes dele aceitar, sabe? Aí... Pum, acabou aí. Aí a volta eu já pude usar esse gancho. Então quando eu volto agora, eles já estão com 10 anos de casado. Então deu pra usar umas coisas de casamento. Assim. Mas também duas temporadas e foi. Já gravamos as duas. Tá bom, cara. É. Foi só uma comemoração. Porque na verdade era pra ser comemoração 10 anos depois. Só como veio a pandemia, vai ser 13 anos depois. Não é mais redonda a data. Ah, mas assim, pela linguagem, podia ser 10 isso aí. Mas enfim. Né? É. Qual foi o primeiro diretor do Cilá, antes do Valmor? Mauro Lima. Pô, sujeira, que eu nem fiz meu preço. Lembra disso? Não, não lembro. Quando vocês mandaram ele embora, quando vocês tiraram ele. Ele, pô, sujeira, porque eu nem fiz meu preço. Você vê, eu lembro, né? Não, mas ele não foi mandado embora. Ele não tava feliz ali. É, exatamente. Mas quando resolveram tirar ele, não é assim. Alguém chegou numa live e falou assim pra mim. Não, porque quando seu pai morreu, vocês foram expulsos da Globo, né? Falei, cara. Eu ri desse jeito. Falei, que porra é essa, velho? Vocês foram expulsos da Globo. Vocês foram expulsos da Globo. Põe-se daqui pra fora. Nego viaja muito. É maravilhoso, cara. Nego viaja muito. Maravilhoso. E uma coisa que me perguntam, você tinha que voltar com aqueles personagens do teu pai? Eu falei, velho, o melhor já fez, cara. Claro, cara. O melhor do mundo. Eu vou fazer os personagens do meu pai pra quê? Nunca eu vou fazer igual a ele. Não, porra, tá louco, cara. É, nada a ver. A Escolinha já foi um cagaço fodido? Não, é a própria Escolinha. Eu escrevi, porra, três temporadas, cara. Cara, chegou uma hora que você não tinha mais o que falar. Você já não tinha mais. E foi, eu acho, até um dos motivos de chegar e falar, chega, cara. O Demar Vigário já virou uma... Aí começou a forçar a barra de você ter que mudar os esquemas dos personagens. Porque você já não tinha mais pra onde ir. Pra inovar. É, pra inovar e não tinha mais assunto, né? É, ali a Escolinha, porra, é uma... Era pra tecido e foi uma homenagem. É, foi até um... Durou mais do que a gente esperava, porque o Combinado era uma temporada. Chegou uma hora que não era mais homenagem porra nenhuma, né? É, foi quando se parou. Entendeu? Quando chegou a que tava... Chegou uma hora que virou uma coisa comercial que se manteve ali porque dava lucro. É, e... Que era uma coisa que... Que bombou muito. Exatamente. Bombou muito. Bombou. A gente topou num primeiro momento a... Não, e era bom, era muito bom. É, cara, era muito bom. A gente topou a segunda já... Cara, foi impressionante o afeto, cara. Pô, eu entrei num táxi um dia. O taxista começou a chorar. Olhou assim pelo retrovisor, me viu? Começou a chorar lembrando do papai, que é a escolinha, que ele via com o avô, que já morreu, e com o pai. Agora ele, que é o pai, vê com o filho, sabe? Uma coisa de um afeto que as pessoas têm. Porra, que ali... Por isso que foi... Então mais uma, vai. Então mais uma. Foi nessa, de nossa parte. Mas eu tinha mó medo, cara. Me lembro de uma véspera ligando pro Lucinho. Na véspera eu liguei pro Lucinho. Pra que que eu topei isso, cara? É, cara. Não, porque a comparação é inevitável, né? Porque assim, as pessoas acham que era um projeto, né? Que eu levei lá. Eu nunca... Tu sabe, você escreveu lá, você sabe. Eu nunca participei de texto. Não, você foi como ator só. Eu fui como ator. Coisa que o Paulo Cintura não consegue entender, né? Não consegue entender. Exatamente. Porra, legal. Você vai perder o som agora. Já mudei até meus remedinhos. Mas ali realmente era um projeto que não era nem da Globo, hein? Era do Viva. É verdade. Começou no Viva. Começou no Viva. Eu lembro, né? Quando eu fui convidado, eu fui convidado pela Cacá, Clarice Goulart, que era do Viva ali junto com a Letícia Mohana. E elas me procuraram, a Cacá primeiro, pra fazer. Aí eu fiquei ainda dois meses conversando, relutando, relutando. E ia ser no Viva, muito menor, consequentemente, sabe? E aí a Globo, quando viu, falou, não, 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 é aqui. Ainda bem. Ainda bem de ter sido na Globo, porque aí teve aquele elenco da Globo, tinha a estrutura da Globo, a própria Sininha, cara. Sininha foi assim. Eu realmente não participava mesmo. Participava de... Claro que tudo ia pra mim. A opinião não é... Pô, vamos chamar o fulano pra fazer tal. Pô, legal. Sabe? Um ou outro eu posso ter sugerido. Não lembro. Mas não era uma coisa que eu participava. Não, não era um projeto teu. Não era um projeto meu. Eu tava ali de ator igual todos os outros. Não, e essa comoção no elenco também, né? Cara, todos muito emocionados. A galera gostava muito de fazer. A galera ficava muito feliz. Sabe? Não, e tinha ali gente... Teve gente que ficou sensacional ali. Muito. Pô, o Marcos Caruso de Seu Peru ficou igual, né? Foi. Cara, uma sacada muito boa. O Ricardo Oddington e a Sininha que os calaram, né? E eles tiveram sacadas muito boas, assim, que eu não teria pensado. Talvez não tivesse pensado no Caruso. Talvez fosse mais óbvio. Que fossem comediantes. Comediantes. Chamar, sei lá, o Porchat pra fazer. Sei lá. Entendeu? Pô, a sacada do Ângelo Antônio. De Joselino Barbacena. O Otávio Miller. Juntar essa galera com o Adnê... Comediantes e atores de comédia. Isso. Ou não, né? Que o Ângelo Antônio não é de comédia, né? Não, não é. E fez muito bem. Fez muito bem. Tem uns ali que eu acho que essa última são melhores do que as antigas. Do que o original. Um ou outro. Ah, sim. Que eu olho e falo... Puta, cara. Não, eu acho, sinceramente, que o Zé Bonitinho do Matheus, eu acho melhor do que... Assim, fazendo uma comparação fria. Que o Jorge Loureira era sensacional. Sensacional. Criado pelo papai, né? É. O Zé Bonitinho, né? E no rádio, cara. Mas, cara, fazendo uma comparação fria, é mais firme, mais... Sei lá. É muito bom, cara. É possível, cara. O Matheus arrebentou. Esse foi outro que... E assim... E gente boa, né? Muito legal. Porra, muito gente fina. E tem uma galera que... Realmente muito próxima. A Dani Calabresa de Catifunda. Cara, eu me lembro que bem no iniciozinho, eu falei, cara... Quando a gente... Quando tava começando, eu dei algumas... Falei, cara, se tiver a Catifunda, não pode ser outra pessoa. Porque ela é a comediante paulista. É. Né? Não, perfeita. Clássica. Ficou... Perfeita a Catifunda dela. Muito bom. Perfeita. Agora, tem uns, assim, que são até difíceis, que é quando é em cima da persona. É, o Lelê, que na minha opinião é um dos melhores comediantes da atualidade. Cara, fazendo o Costinha. Foi, ele fez o Costinha, né? Foi. Cara... É difícil, porque o Costinha é o Costinha. É, não é a máscara do Costinha, né? Isso, exatamente. Não é um personagem que você compõe. Muito difícil. Exatamente. E o... Mas eu falo, cara, do Adnê fazendo o Rolando Ler. Cara, porque o Adnê é um puta imitador, né? Muito. Então ele fez a voz igual. Cara, muito bom. Abado, cara, muito... Cara, muito bom. E muito firme, né? Muito... Cara, era... Eu acho, assim, foi bem legal. Foi bem legal. O Rolando Ler, da Escolinha original, o Rogério Cardoso, um dos melhores personagens da Escolinha pra mim. Sem dúvida. Tipo, top tem, assim. Sem dúvida. Cara muito bom, né? Muito firme, né? Muito... E o Rogério Cardoso é um cara que, ali, a partir do Rolando Ler é que ele foi, né? Cara, ele não, ele teve sempre uma carreira muito boa no humor. Teatro e tudo. No humor e tal. Mas sem protagonismo, vamos dizer assim. Depois ele virou, tipo, top. É. Né? Quando ele foi dali pro Alto da Compadecida, que ele fez aquele padre. Foi, foi. Fez o... Salgadinho. A grande família. Fez o Salgadinho, fez a grande família. Isso. Né? Engraçado que o Rolando Ler no rádio era feito pelo Vagareza, que é bem nome de comediante da época, né? E o nome do personagem era Aristides Barlavento. Né? Caramba, cara. Bem nome... Como seria, né? E a gente... É o Aristides Barlavento. Né? E a gente sem noção de... De como era o Vagareza fazendo. É. Não imagino que era aquela coisa bem verdade, né? Eu já vi filme com o Vagareza. Sim. É, meio... Tinha um comediante daquela época, tinha uma coisa meio pastosa, né? O Vagareza trabalhou com a tua mãe? Trabalhou. Trabalhou. Tem filme deles? Tinha uma coisa que... O comediante era meio moscarito, era uma coisa meio... Falava meio assim, né? Sim, senhora. Meio como é o Simplício, né? É, o Simplício. O Simplício é o homem! É o homem! É ele fazendo garotinho, né? Fazendo garotinho. Ele com 80 anos... Maravilhoso, cara. Cara, sensacional. E a escolinha era diferente, que eram quatro alunos, e mesmo lá na TV Rio, né? E cada um vinha, tirava o ponto, né? Sentava do lado, assim, né? Sentava do lado da mesa, a pessoa tirava, sorteava, né? Um assunto. E era um esquete grande, porque eram só quatro. Castrinho? É, Castrinho, o... Arilete? O Magareza, acho que Arilete, né? Não me lembro mais, talvez a Ema Dávila, né? Esse pessoal da... Que coisa, né? Cara, devia ser sensacional. É, você vê, a própria escolinha... A gente tá falando das inovações, né? A própria escolinha grande foi uma inovação. Foi, foi nos anos 70, no Chico City. Mas ela, grande como um programa. Ah, entendi. As pessoas falam, a escolinha era um quadro, sempre foi um quadro. Exatamente. Seja no Noite Carioca, seja no programa do papai, né? E ela foi virar um programa, o que é 90? 89, 90? Foi. Por aí, né? Não, e é tanto sucesso que continuou um programa, um quadro no Chico Aní do Show, e tinha o programa que era... Ah, continuou. Que era semanal, né? Semanal, sábados. Era semanal, sábados, exatamente. Mas continuava o quadro no programa. Caramba. E depois, pra alegria da redação, virou diário. Imagina. Puta que pariu. Não, eu me lembro que foi mó merda na época, porque... É... Os caras deram um aumento pífio pra gente, né? Pro elenco. E, pô, tinha que triplicar o salário, né? Porque gravava uma vez por semana, o pessoal ia gravar quatro. Quatro programas por dia. Cara. Aquela coisa, né, velho? E coisas do mercado, né? Momentozinho merda ali, não tinha como não topar, né, cara? Porque, pô, a escolinha, cara... Falo assim, sem pretensão, é um marco do humor mundial. Porque ele não teve uma abrangência pela língua, né? Claro. Mas falando em termos de sucesso de programa, de esquema de programa, que é uma coisa da escola, né? Uhum. Foi inovador e... E a coisa de juntar, né, comediantes de vários... Várias gerações, né? Várias gerações, vários estilos. E resgatava comediantes, né? É. Como ele trouxe gente que não... Pô, grande hotelo, quanto tempo que não trabalhava. Exatamente. E lançou o Tom, lançou o Pedro Bismarck, lançou a... A própria Cláudia Jimenez, que já vinha do Chiquanizu Show, ali que... É, e com... Fazendo comediante mesmo, né? É. Aquela coisa de atriz de comédia, né? É. Cara, foi muito foda. Escolinha foi... Falo, tenho muito orgulho. Porque, pô, um cara pra minha geração, cara... Contracionar com aquela galera ali... Porra, cara, imagina... Isso é um privilégio. Porra, você pode dizer que contracionou com o grande hotelo. Porra. Embora já tivesse feito outros trabalhos com ele, mas assim... Colega mesmo. É, no camarim, né? É, sentado na sala de espera. Agora, uma coisa muito engraçada é que o pessoal fala... Cara, o camarim da escolinha devia ser um show, né? Não era. Cara, comediantes não são engraçados, né? Na vida real. E quando eu falo, cara, o Costinha não tinha a menor graça. Ele não tinha mesmo fora de cena, né? Eu não sei, eu não conhecia o Costinha. Menor graça. Eu falei isso numa entrevista, claro, botaram o clickbait, né? Niso acha o Costinha sem graça. O Costinha é um dos maiores comediantes do mundo. É. O Costinha travesseiro era um gigante. É. Agora, o Costinha pode chegar perto do Golias. É, nível essa galera aí. É. Nível esse pessoal. Mas fora de cena não tinha graça nenhuma. Primeiro, ele tinha dentadura, né? Ah, é. Então, ele já tinha uma boca, falava com uma boca meio assim, né? Não tinha o... É, não tinha aquela máscara, né? Que ele tinha. Ele tinha a menor graça. Era um cara quietão. Pessoas normais que iam pro trabalho, né? Porque eu me lembro, assim, chegavam de, tipo, camisa social pra dentro da calça. É, exatamente. Né? Camisa de botão social dentro da calça. Grandes histórias, né? Sim, porra, imagina. Grandes histórias. E... Mas não era um show de humor. Comediantes não são assim. É. Muitos até deprimidos, né? Sério. O Brandão, ele falava, cara, eu sou uma pessoa melancólica. E o Brandão era muito sério. Também não conhecia. Conhecia sim, né? É, de cumprimentar. Lá um dia, na época lá que... É, agora a história, uma vez ele falou assim, cara, o meu pai, o ator Brandão, que antigamente era assim, né? Os atores de final do século XIX, era só um nome. Então, ele era o ator Brandão. Não era Brandão fulano. Ou Carlos Brandão. Então, ele era o ator Brandão. Falou, meu pai era um fenômeno. Ele era um cara que era uma celebridade, numa época que não tinha nem rádio, cara. O ator Brandão era de 1910. Fazia teatro. Fazia teatro. E o cara era uma celebridade, assim, de primeiro time. E eu li o livro, cara. Pô, vale a pena você ler. Do ator Brandão? O ator Brandão. Porra, eu quero ler, cara. Chama Popularíssimo, que era o... O espetáculo dele. Não, era o bordão dele. Ele era o ator Brandão. O Popularíssimo. Caramba, cara. Olha só. Cara, ele era melhor que o Brandão, vamos dizer assim. É como o Silvino Neto, né? É. O Silvino Neto era completamente louco, né? Cuspia no bolso. E acertava. Pô, pai do Paulo Silvino, né? Aquela figuraça, né, meu irmão? Cara, tudo que o Paulo Silvino falasse, virava pornográfico. Se ele falasse assim, quero um café. Ah, quero um café. Já virava, você já imaginava o cara. Que figura, né, cara? Muito figura. E o... Porra, fiquei muito afim de ler esse livro. Será que eu acho? Acho na internet. Eu conheço o... O autor. O ator Brandão. Que coisa, hein? É, cara, sensacional. E é legal a história? Pô, sensacional. Porque ele dá todo um... Panorama da época. Era um cenário de como era o teatro na época. Era muito diferente. Cara, e tava começando o cinematógrafo. O que que é isso? Cinema. Ah, era cinematógrafo? Cinematógrafo, é. Caraca, cara. E mesma coisa. Porra, cinema, isso aí... Não devia ser demais, porque tinha um glamour, assim, né? No sentido de... O ator Brandão devia se apresentar no teatro Carlos Gomes. Exatamente. Né? Pro imperador ir assistir. Nesse caso, já não era mais o imperador. É, é, é. Exatamente. E ao mesmo tempo, cara... Devia ser quem fazia piada com o governo. Exatamente. E ao mesmo tempo, um caos. Banheiro, não tinha nem saneamento direito. É, exatamente. Era tudo nojento, tudo. Mas um wannabe Paris. E tinha o tal da pateada, que era quando o público não gostava. O pessoal batia com a bengala no chão. Então ficava pá, pá, pá. Como se fosse a Havaia. Cara, que maravilha. Cara, eu acho isso, cara, eu acho essas coisas assim... Sensacional. História é muito legal, né? Muito, muito, cara. Eu sou amarradão. Tu chegou a ver O Filhos da Pátria? Cara, vi de... De Soslaio. É. Cara, essa série, pô, foi muito legal por isso. Porque tinha que ler a história. E não a história... Isso também, mas não assim exatamente, ah, como foi que Getúlio fez a Revolução. A parte política de história eu acho muito chato. Eu gosto. Eu gosto. Na época a gente... Eu gosto de costumes. Exatamente. De você ver como as pessoas viviam. O Filhos da Pátria era isso, né? Então a gente tinha que ler assim, os livros da polícia. Tem a polícia na década de 20. Como era, né? Aí tem os livros com os casos que aconteceram, as ações da polícia. Aí tem o outro, a mulher no século e tal. E o Filhos da Pátria era isso, a política estava ali, meio no pano de fundo, que conduzia, mas o lance era a família em casa. O sonho da mulher é ter uma geladeira frigider. Então tem muita coisa que quem viu o programa nem sabe, mas é tudo verdade. Isso era uma coisa que eu falava na redação. A gente não pode inventar nada. Tem que usar... Não pode dizer que o personagem é que inventou não sei o quê, não. As pessoas queriam ser funcionários públicos, né? Ele era, o protagonista era funcionário público. Era o grande lance, era você se formar pra ser funcionário público. Eu me lembro que teve um episódio que a gente falava de quando começou no bar a se consumir no balcão. Em pé no balcão. Tem o cara reclamando, porra, agora é essa mania de ficar em pé no balcão. Porra, como é que eu vou ler o jornal no coisa? Sabe? Que era uma novidade dos anos 30. Então a gente descobriu isso, aí botou... Às vezes era uma ceninha, uma piadinha e tal, mas foi muito prazeroso por isso, cara. Por isso, assim, a gente... Aí tinha um pesquisador. A gente, às vezes, dava um tema pra ele. Ah, o personagem, a gente quer que vá pro colégio militar, porque... Aí ele ia no colégio militar, voltava, ó, o que tem que fazer pra entrar no colégio militar? Quais são as características? O que é que eles fazem? Sabe? Pô, muito legal, cara. Era o Bueno que era o pesquisador? Não, o Peninha, ele deu uma consultoria... Bueno é figura, né? Figuraça, cara. Ele é demais, cara. Peninha é demais. Eu já falei pra ele... Ele manda uns áudios, cara. Falei pra ele que eu queria fazer um podcast só com os áudios dele. Às vezes eu mando perguntando alguma coisa, falando que ele ficou meu amigo, falando uma bobagem, de jogo, sacaneando ele por causa do Grêmio, qualquer coisa, eu mando, pô, Peninha, não sei o quê. Cara, ele manda um áudio de seis minutos. E que tu riu os seis minutos. Ele fala rápido, ele fala... Ele falando rápido. É. É maravilhoso, cara. Ele mora onde? Porto Alegre. Ah, cara, eu queria muito que ele viesse aqui. Cara, mas eu posso falar pra ele quando ele estiver aqui e avisar. Pô, me passa o contato dele. De passo. Faz essa ponte aí. Faço, cara. Ele é um cara maravilhoso. E assim, foi ótimo. Ele foi pro Rio, pra redação e ficou tipo uma semana com a gente. E aí ele ficou falando, falando, falando. Puta cultura, né, cara? Puta cultura. Pô, cara, cultura engraçada. O canal dele é demais, cara. É um dos canais que eu vejo. Buenas ideias. Ele é revoltadão, né? Né? Ai, cara, ele é muito engraçado. Agora, não podemos deixar de falar de Chico, né? Quando entrevista isso, né, cara? Como é ser filho do Chico Anísio? É, exatamente. Como é que é a comparação? Aí você que é... E as teorias do velho, bicho? Ele era cheia de teorias. Ah, cheia de teorias. Muitas furadas, né? É, provavelmente... Não, tinha algumas, assim, que era viaja, né? Não, tem algumas que não dá nem pra falar, né? Não tinha uma que ele me irritava, porque ela falava assim, neto não é parente, né? Pô, como não, cara? Mas ele dizia... Ele citava alguém, que eu não lembro, nessa. Então já foi uma que ele ouviu... Como não é parente? Absorveu... Olha pra cara do José, não é parente? Teu filho, a cara do... E teorias que... Mudavam, né? Não, ele mudava de opinião como mudava de... É, então assim, porra, eu vou morar, quero morar na Copacabana, porque, porra, a Copacabana é o rio como ele é, né? Em frente à praia e tal. Aí, três meses depois da Copacabana, não dá pra morar. Me sinto um velho aqui, esses velhos na rua e tal. Vou pra Ipanema. Viraçoto, né? Porra, morar em frente à praia, maravilha. Ipanema, garota de Ipanema, veio daqui, né? Tal. Seis meses depois. Porra, horrível morar na Maresia, não posso abrir a janela. Tal, então eu fico uma hora em Ipanema, mas não vejo, porque a janela fica fechada e cheia de Maresia. Um dia ele falou assim, você sabe que tem essa coisa que o churrasco é gaúcho? Mas a origem do churrasco foi no Ceará. Depois é que os gaúchos incorporaram e pá, e o churrasco bombou. Mas o churrasco é de origem cearense. Aí, uma vez eu falei isso. Ele falou, nunca diga que eu falei isso. Isso é uma grande mentira. Você falou isso? Onde já se viu o churrasco que nasceu no Ceará? Você disse que o churrasco nasceu no Ceará. Um dia ele resolveu, ou alguém disse pra ele, ou ele... É. Figuraça, cara. Tive uma dele boa também, que ele era América, torcia pelo América. E o América começou de um jeito que não dava mais pra torcer, né? É. Ele mudou pra Vasco. É. Aí ele falou assim... Aí começa aquele negócio de virar casaca, que não pode mudar de time. Ele falou, por que ele não pode mudar de time? Não tô feliz com o meu time, eu mudo. Vou ficar torcendo por um time que tá na quarta divisão? Sei lá. Tô feliz ou mudo? Você muda de emprego, você muda de religião, até de sexo você muda. É, não tinha um... Não pode mudar de time? É. E tinha os nomes, né? Você muda de casa e não é vira CEP. É, exatamente. Muda de religião e não é vira cruz. Ele falou assim, quando eu torcia pelo América, a torcida vinha numa Kombi, numa perua. Eu parei de torcer pelo América quando a torcida passou a vir numa bicicleta. Aí não dava mais. Sabe quem é o presidente do América agora? Existe o América ainda? Claro. Mas tá na segunda divisão do Rio, infelizmente. O presidente do América agora é o Romário. É o Romário, eu ouvi dizer. É. O Baixinho? O Baixinho, tomara que, porra... Deu uma virada. Deu o maior carinho pelo América. Não, o América foi um timaço, né, cara? É, cara. Não, e um time que tava sempre ali, o quinto time do Rio, né? O América e o Bangu, né? Que hoje em dia tão meio... Quando eu vim aqui morar aqui em São Paulo, tava conversando com o Davi, um amigo meu, carioca, que tinha vindo morar aqui também. E o Davi falou, porra, cara, agora que a gente veio morar aqui, a gente tem que escolher um time pra gente ir nos jogos. Eu falei, cara, mas eu sou Vasco, não vou num jogo do Corinthians. São Paulo, ele torcia pelo Palmeiras mesmo, né? Ceará, ele era ferroviário, então... Mas eu, cara, falei, cara, como é que eu vou, né? Eu não vou torcer pros outros times que são rivais, assim. Não, e às vezes dá de cara com o Vasco, né? Exatamente, são rivais. Você vai torcer pelo Palmeiras, porra... Aí eu falei, porra, cara... Juventus. Juventus. Cara, começamos aí, cara. Não tinha certeza. Fui em vários jogos do Juventus na Moca. É camisa vinho, né? Vinho, linda a camisa. Aí ele, na hora, a gente tava tomando uma cerveja, ele na hora falou, peraí, pegou o celular, falou, tem jogo depois da manhã, 7 horas 6, tem jogo domingo. Já foi, já comprou pela internet, domingo a gente já foi lá pra Moca, saía 8h30 da manhã, eu saía de casa, o jogo era às 10h. 9h30 já tava tomando cerveja no boteco ao lado, 9h30 da manhã, né? Aquele que eu tava nem com vontade, né? Eu falava, pô, vamos no jogo, né? E aí entrava no jogo, torcia, cara, torcia, aí comia o Canole, que tem lá, e aí depois ia almoçar ali pela Moca, aí a gente foi vários jogos. Aí eu voltei a morar no Rio. Agora, com a peça aqui, teve um fim de semana que teve um jogo, era o último jogo do Juventus em casa. Só que era o fim de semana que as crianças estavam aí. Aí, porra, a maior trampo, saí 8h30 da manhã, com as crianças, aí não fui. Mas, porra, aí o Juventus, eu fiquei aí, sigo o Juventus no Instagram, comento, acompanho na tabela. Mas tem uma rodada ainda aí, tem chance dele se classificar pro mata-mata. E o Juventus não vai ter muita chance de jogar contra o Vasco, né? Então, assim... Por enquanto, não. Não, não vai ter mesmo, porque ele tem que... Ele tá na segunda divisão paulista. Então, assim... Não vai rolar. Bom, mas eu adoraria. Cara, você com futebol, você é doente, né? Sou, cara. Eu sou, mas eu sou mais com o Vasco. Não, sim. Tipo, eu não fico vendo outros jogos. Raramente eu vejo, né, filho? Eu não sento pra ver o Corinthians e Grêmio. Sei. Eventualmente, um ou outro. Mas eu não sento pra ver um Fla-Flu, eventualmente um jogo da Champions, uma coisa. Porque eu gosto de ver o Vasco, senão eu fico até meio entediado. Entendi. Eu vejo Palmeiras e... Inter. Jogão. Sabe? Mas eu começo a ver, como eu não tô torcendo... Sei. Aí eu vou ficando meio... Aí já vou fazer uma coisa, já vejo meio com o celular. Eu vou ali rapidinho e volto. Sabe? Não, e uma teoria do papai que tem razão, ele fala... Futebol é um jogo de poucas emoções. É verdade. Acontece... Não é raro da 0 a 0. Tem jogo que tem muito, mas, cara, tem jogo que não tem nenhum. É. Tem jogo que você vê e o time teve uma chance de gol. Aham. Uma vez eu perguntei pros americanos... Os americanos são muito de esporte, né? Muito. Os caras são um porra. Perguntei por que o futebol não pega aquele e falou... We don't like low scores. Não gostamos de placar baixo. Isso. E nem de empate. Exatamente. Tanto que no basquete se empata um jogo que tem prorrogação. Qualquer jogo. Basquete dá o quê? 80 a... Nossa. E no basquete faltam 10 segundos, você ainda pode ter mais duas emoções. Você pode virar, né? Pode. Com 10 segundos, um pode fazer e o outro fazer outra. É. É. Né? É incrível. Mas eu também. Eu vejo a NBA... Também vou ficando meio... Como eu não tô torcendo... É, eu sei como é. Eu sei como é. Isso influência do papai total, né? O futebol? Sim. Era o que ele mais gostava de falar, né? É. As histórias de futebol. Não, ele era bom de comentário, né? É. Ele foi repórter atrás do gol. É isso. Isso é muito bom, né? Fala aí, Anísio! É, e na época do Expresso da Vitória do Vasco. Em São Januário, Heleno. É o sexto do Vasco. Porque Vasco, nessa época, era tudo assim. 11 a 0, 14 a 0. E ele comentava bem, né? É. Era bom de comentário, né? É. E se é aí... Não, ele comentava bem, sim. Não era o melhor que ele fazia. Não era o melhor que ele fazia, mas ele comentava bem porque ele conhecia. Sim. Não, ele tinha uma coisa legal que ele falava assim. Pô, o comentarista, ele não pode falar o que ele viu. É. Isso aí, cara, irrita muito. Ele tem que prever. Cara, isso irrita muito. O cara faz um lance, o cara vai na ponta, cruza o outro cabeceia e faz o gol. E aí, fulano. Ô, fulano foi até a ponta, cruzou e o Beltrano cabeceou pro gol. Agora, eu falei, se eu já vi, mano. É. Se eu já vi. Mas isso já tá tudo meio, também, pasteurizado agora, sabe? É meio viciado, né? É, e não tem mais, assim, o Gerson, o Washington Rodrigues, ou mesmo uns que criavam polêmica. Agora fica tudo meio mauricinho, sei lá. Sei. Mudando de assunto aqui, mudando de pau pra cavaco. É, hoje em dia, você acha que essa coisa... Pede uma aguinha aí, pede uma aguinha aí, filho. Essa coisa do mimimi, do humor, todo mundo fala assim, ah, hoje não dá mais fazer humor. Porra, tá. Esse, essa, essa mimizada que tem a censura do humor hoje, eu falo, cara, eu acompanhei a censura mesmo, na época da ditadura, e era muito foda fazer humor. Porra. Porra, era uma perseguição, assim, que o cara não era cancelado. É, o cara era preso. O cara era preso, perseguido, é pau de arara, assim, vai ser. É, exatamente. Me lembro uma época, quando começou a TV a cores, não podia usar verde. Escuro, o cara com o exército não deixava. Caralho, não sabia. Sabe? Então, umas coisas... Então, era uma... Tinha que, cara, você rebolar pra nas entrelinhas fazer humor. Você acha que hoje tem... Eu acho que tem mais mimimi. Agora, se você falar de laranja, vem o produtor de laranja e fala, pô, tá falando de laranja. Tá nesse nível o negócio. Cara, na primeira temporada do Cilada, ano que o João nasceu, 2005. Obrigado, cara. Aquele cafezinho vai fazer barulho, né, se fizer, né? Não. Ah, porra, cara, obrigado. Tô em casa mesmo, né? Porra, eu nunca fiz isso, mas faz um pra mim também aí, pô. Cara, no Cilada, o primeiro episódio que a gente gravou foi do Shopping, 2005, né? Esse tempo todo aí que eu falei, quase VHS. Deu merda a galera do Shopping. Associação de Vendedores. Não, eu acho que tem mais mimimi, mas eu acho também que agora as pessoas têm voz. Então, por exemplo, sempre quando se fez piada racista, logicamente os negros se sentiam, porra, ofendidos, com toda razão. Mas não tinha onde reclamar, vai mandar uma carta pra Globo? E hoje as pessoas têm voz. É, têm voz e têm mais consciência também, né? É, e não, tem um debate aberto hoje que tá muito, que é muito sério e certo. Claro. Você pensa o Nazareno hoje. Muita gente fala... Não tem como. Teu pai seria cancelado? Não, porque ele ia se adaptar. É, ele não faria certo os personagens. Exatamente. Como foi no teatro, ele começou fazendo o show, não podia falar palavrão. Se você falasse bunda, tinha gente que levantava e ia embora do teatro. Então não falava palavrão. Claro. Depois começou a era do palavrão, a Gil, do Rogério, aí, pô, teve que botar palavrão, que era o que o público queria. Você viu que o Zé Vasconcelos foi um cara que... Eu não falava. Deu uma caída muito por isso. É. Não adaptou e o público queria ouvir sacanagem, pô. É. Então você acha que tá exagerada essa coisa do... 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 É assim. Eu já falava, tem um limite sim, mas cara, eu acho que quem faz o limite é o público também. Você escolhe. É isso, é isso. Eu tava até pensando um dia desse, e isso aí... Uma vez que é um produto de consumo, né, cara, ninguém é obrigado a consumir nada. Você faz o seu gosto, né, cara? Então assim, eu não gosto de ópera, eu não vou botar um disco de ópera. É, e não vai sair de casa pra ver ópera. E nem vou sair de casa pra ver uma ópera, entendeu? Assim como o outro não gosta de rock, não vai ver um show de rock. É claro. Assim como eu não gosto do humor do fulano, não vou ver o humor do fulano. Né? Então eu não vou clicar no canal do fulano, eu não vou ligar no programa dele, não vou ouvir o podcast dele, não vou pagar ingresso pra ir ao show dele. Né? É lógico. Então assim, porque por exemplo, eu vi agora o especial do Rick Gervais no Netflix. Cara, eu ri muito de muita coisa. E coisas que eu jamais faria. Mas ele faz. E eu consumi, mesmo que fosse pra dizer que não gostei. Eu podia não ter gostado também. É, você foi ver qual é. É porque eu vejo tudo dele. Mas eu podia não ter gostado. Eu podia ter parado no meio. Ou então eu podia não ter visto. Né? Então eu acho que tem... A coisa do limite do humor, eu nem pensava assim. Agora eu já penso mais assim. Né? Eu penso na... Eu acho que a sociedade tem coisas de evolução. E o humor, como ele tem que se comunicar com o seu tempo, como você falou agora há pouco do datado, né? Ele tem que se comunicar com hoje. Hoje, se hoje há um debate na sociedade que determinado assunto não cabe, por que que eu vou fazer piada com esse assunto? Eu posso até fazer piada com o debate desse assunto. Exatamente. Entendeu? Na peça até a gente fala um pouco disso. Ali em algumas cenas. É... Sabe? Então eu vejo por aí. Mas é muito pessoal, né, cara? Eu tenho uma coisa, uma vantagem. Quer dizer, uma vantagem. Uma coisa que acontece comigo que é o seguinte. Eu não apareço muito na primeira pessoa. Eu não faço stand-up, como você faz. Então, se você tá no palco e você faz uma piada que ofende alguém, você é o niso. Sim. Em cima do palco fazendo. Eu não faço, Bruno. Eu boto num personagem. Então o personagem da Fernanda Torres no Filhos da Pátria falava coisas horríveis. Mas porque era aquele personagem que era racista, que era fascista, que amava os... Amor quando os militares chegaram, que... Sabe? Era o personagem falando. Então pra esse personagem ali cabia. Entendi. Se fosse eu, Bruno, em cima do palco falando aquilo... É. Porque o stand-up é você dando a sua visão, a sua opinião. Claro. É você lá. Assim como a coisa que você fala aqui. Assim como o que eu falo aqui agora. É o que você tá falando agora. É. Agora eu sou o Bruno aqui. Mas eu não apareço muito. Eu não vou muito em entrevista, em podcast. E trabalho mais com personagens, cara. É o personagem que tá falando aquilo e ele tá... Pra ele poder falar aquilo, você conhece aquele personagem. Você sabe que ele é fascista. Ela tratava mal a escrava, a Maria Tereza, o personagem da Nanda. Porque ela tava representando aquela pessoa. Agora, de fato, mesmo assim tem coisas que seguram um pouco a onda, né? É. Agora, que tem uma reclamação... Tirando tudo isso, que a gente já falou, tem uma reclamação exagerada. É, eu acho também. É, sabe disso? Associação do... É... Sabe? Do shopping. Associação de vendedores do shopping que ficou puta porque teve duas cenas no cilada que tinha um vendedor. Sei. Entendeu? É. É o famoso mimimi. É. Eu acho que são duas coisas. Tá exagerado e agora você ouve. Agora as pessoas têm voz, né? É, mas assim... Tem onde reclamar. Mas eu acho que dá pra fazer sem se limitar também. É isso. Imagina, não é pior do que na ditadura. E foi uma fase muito fértil pra comédia na ditadura. Foi. Até o fim da censura, pra comédia, pra qualidade dos programas de humor, não fez muito bem. É verdade. Entendeu? Assim, era mais inteligente porque tinha que ser... Depois escancarou. Mas, porra, a censura era a época do Chico City. Tinha essa censura. Era a época do Satiricom. Chico City reclamavam do Canavieira, que era um prefeito ladrão, corrupto. Reclamavam. Né? Deu problema. Então, e várias piadas passavam ali. O Satiricom. Faça o humor não faça a guerra. Faça o humor não faça a guerra. Né? Os Trapalhões acho que não porque não lidava com esse universo. Os Trapalhões era um humor mais infantil, né? Era um humor mais pastelão. Mas, pô, os caras tinham que se virar, cara. E antes lá, né? O Barão de Tararé. Sim. Ele foi uma vez, é... Pegaram ele, né? Na época da ditadura, provavelmente do Vargas ali. Ou até um pouco antes, não sei. Acho que do Vargas. Pegaram ele, né? Por causa das coisas que ele escrevia no jornal. Aí levaram ele, meteram uma porrada nele, né? Meteram uma porrada, largaram não sei onde e tal. E invadiram a sala dele pra pegar ele. No dia seguinte, ele voltou lá e mandou botar na porta. Entre sem bater. Caralho. Muito genial. Muito bom, né? Porque ele ia continuar escrevendo. É. Ia continuar sendo preso. Mas, porra, quando eu vi... Mas você tá com a peça aqui em São Paulo com o Lucinho. Lucinho Mauro Filho. E, cara, eu fui ver... Porra, muito foda, velho. Muito, muito bom. Não é pouco bom, não. Porra, que legal, cara. Muito bom. Que maneiro. O título é... Seus pais eram... Gostava mais dos pais. Gostava mais dos pais. Cara, sensacional. E quando eu fui... Quando eu vi que vocês estavam fazendo, eu falei... Cara, como é que os caras vão segurar uma hora e meia só falando de negócio de comparação com os pais? E não, né? Não. Tem um fiozinho ali, uma linhazinha que é... Né? Que é isso. E aí vem outros quadros sobre a atualidade, sobre... É, porque vem justamente disso. Muita coisa que a gente já falou aqui até. Essa coisa dessa adaptação aos... Aos novos tempos. E o Lucinho com quase 50. Caralho, o que a gente vai fazer? Passou, né? Descobrindo. E aí, obviamente, passa por tudo isso, né? Cancelamento. Esses debates. Valores, né? Valores de... Cara, prefiro que você seja um influencer do que você, né? Exatamente. Então, isso vem como uma camada que envolve os pais, porque fala do tempo. Né? A gente remete aos pais e tudo. Então, acaba que não fica só em cima disso. Aham. E... E, cara, assim, tá muito divertido fazer. E um prazer, cara. Não, e o Lucinho, velho? Lucinho é demais, né? O Lucinho é nível Tony Ramos, assim, de unanimidade, né? Nunca vi ninguém falar, ah, Lucinho... Porra, ele é foda, cara. Ele é demais. Ele é demais. Ele realmente é mononimidade. Muito gente boa e cara bom, né? Muito. Muito bom. Muito. Tem um tempo, assim... E todo o processo ali, a gente chamou a Débora pra dirigir, né? Que eu nunca tinha... Porra, trabalho muito com ela há anos, mas nunca tinha sido dirigido por ela. Mas já tinha visto peças que ela dirigiu. Sei. Umas três peças que ela dirigiu, vi e eu sempre gostei da onda. Então, foi muito prazeroso estar a gente, sabe? Enfim, tô adorando, cara. Tô adorando. Não, e o Aloysio de Abreu, que escreveu com a Rosana Ferrão, né? Que são muito bons também, né? É. Porque a gente tinha já uma linha, assim, né? Várias ideias ali, mas a gente não tinha... A gente não queria a gente escrever o texto, sabe? Sei, sei. Porque senão ia ficar numa coisa que não ia acabar nunca. A gente ali, o Lucinho, aí vai pra um lado, vai pro outro. Então, a gente ficou, a gente deu pra eles... O mote? O mote, já tinha o título, já tinha algumas cenas. E eles foram propondo coisas. Então, às vezes, a gente fazia uma leitura de 15 páginas só, sabe? Poxa, que legal, por aqui a gente fazia reuniões, reuniões, a gente falando. E foi bom porque eles entenderam a nossa questão, que é a questão nossa. A questão é verdadeira. A questão dos pais, você sabe, mas já era um assunto que a Lucinho conversávamos. E a questão da internet era um assunto que a gente conversava também. Na internet, não, dos novos tempos. Sim, sim. Sabe? Isso era um assunto que a gente vinha tendo, que, inclusive, a gente decidiu botar isso depois, quando a gente já tava caminhando em cima da coisa dos pais. Mas, pô, vamos falar disso também, né? E fez a junção. Cara, ficou muito foda. Cara, eu acho muito legal. Que bom, pô, que você gostou. Não, e o final emocionante, velho. É, mas não dá spoiler. Não, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Final muito foda. Muito foda. Vocês estão lá no... No Teatro Porto. No Teatro Porto. Até o quê? 14 de abril. Dá tempo. Dá tempo. Dá tempo. Cara, tá indo muito bem. Tá praticamente esgotado até o fim da temporada. Cara, que show. Merecido. Mas, tá, tem ali algumas coisas. Merecido. E pena que a temporada foi tão curta, né, cara? Porque São Paulo... Ah, volta depois, pô. É, depois volta. Mas, porra, São Paulo dá pra ficar... Casado, vai ficar dois anos, né? Meses, dois anos, cara. Porque como... Como é... Isso é uma coisa que, porra, foi foda quando eu morei aqui, cara. A coisa cultural. É outro lance aqui. O gosto pela cultura. Outro lance. Tem muita opção de coisa. Tem, tem. De teatro, de exposições, de shows. Sabe o que é? O Rio também é uma cidade balneária, né? O Rio é um... É, vai à praia, toma um choque. Exatamente. É, o entretenimento lá, você faz coisas muito mais barato do que você sair pra ver uma peça de teatro. Você vai ter uma hora e meia. É, virou um cultural mesmo lá. É, então é outro lance. É outra pegada, né? É outra... Outra pegada, cara. Então dá vontade de ficar aqui. Não, aqui é top. Eu amei morar aqui, né, cara? E a cidade é boa, né? Eu amei morar aqui. E tem até a sua beleza. Eu gosto dessa coisa urbana. E... E São Paulo tem muito lugar ao ar livre, cara. Tem. Por exemplo, restaurante que tem um espacinho ao ar livre ou um bar que tem. Tem muito mais do que no Rio. É, porque é necessidade, né? Porque a cidade é muito cimento, né? Muito... Então, criou-se essa necessidade de você criar ambientes que você possa dar aquele refresco, né? Demais, adoro. E o paulistano é gente boa, né? Demais, cara. Super prestativo. Eu tenho muitos amigos aqui. É. Tenho muitos amigos aqui. Agora, como é diferente, né? Muito diferente. É outro mundo. É outro mundo. Rio e São Paulo são cidades opostas. Cara, mas São Paulo é diferente do resto do Brasil, cara. É. São Paulo é Nova York, comparado com o resto do Brasil. É outro lance. É outra parada. É. É outra parada. Muito louco. E voltando rapidinho, assim, o Lúcio Mauro, pai, cara, ele era demais, né? Demais. Né? Demais. Hoje ele faria 97. Hoje? É. Hoje ou ontem. Cara, ele era muito bom, né? Muito, né, cara? Era muito peculiar, né? Muito peculiar. Que figura adorável, né? Como pessoa, era sensacional. Sensacional. Figuraça. E puta escada. É. Pra quem não sabe, o escada é o... Que prepara a piada. É, seria o ator, né? É o lateral que passa pro atacante, né? É. E ele media muito bem isso, né? Como o papai na escolinha, né? O papai na escolinha era o escada, mas ele sabia fazer a piada na hora certa, sem ofuscar... O quentinho aqui brilhar, de fato. Exatamente. Como é que era o Lúcio no camarim? Cara... Também tranquilão? Tranquilão. Aquelas histórias, né? Que figuraça, cara. Cara, é a figura dele, uma figuraça, realmente. O cara amava, sim, amava. Eu já falei que tinha que botar e que o antiquários fechou. Mas se não, tinha que ter uma estátua dourada dele no balcão. Também uma estátua de uma garrafa de Red Label, né? Ele ali, tipo, tem o Hemingway lá em... Onde é que foi que a gente foi lá em Havana? O Floridita. No Floridita, lá em Havana, tem uma estátua do Hemingway no balcão, né? Aham. Foi onde ele inventou o Daiquiri, o drink. Sim, sim. Daiquiri, bis. Ali tinha que ter o Lúcio no antiquários, no balcão. Tinha que ter. Tinha que ter. Maravilha. Mas enfim. Porra, velho, que papo foda, hein? Porra, adorei, cara. Adorei demais também. Demais. Demais também. Olha aqui, sempre para encerrar aqui no nosso nizológico, nosso zoológico humano, é o momento mico. É. Que animal você se identifica? Se você fosse um animal, que animal você seria? Acho que macaco, né? Macaco? É. É, nós todos temos, né? Nós viemos, né? Não, cara. Lá na árvore em frente à minha casa, veio um monte de miquinho e tal. Cara, é a gente. É. Ele é o mais humano, né? É a gente, cara. É. Teve um que entrou, esse lá na Gávea. Ele é muito parecido com a gente. Teve um que eu morava na Gávea. Você lembra, filho? Tinha uma rede ali, por causa do João, né? Cara, pelo espaço que tinha na área. Aí ele rasgou a coisa e entrou. Tinha um tupperware com farofa, cara. Em cima da mesinha. Ele foi, pegou, saiu correndo, pulou para um telhado em frente e ficou olhando para mim, tipo, com cara de debochado, provocando. E comendo a farofa. Pegou o tupperware inteiro? Pegou o tupperware inteiro e ficou comendo olhando para mim. Tipo, otário. Sabe? Maravilhoso, né? Eu ia pedir para você imitar um macaco, mas não precisa. Você já imitou um macaco. Comendo farofa. Exatamente. Macaco farofeiro, né? Macaco farofeiro, cara. Então, eu acho que eu seria isso. Não que seja o que eu mais goste, né? Porque... É. Você não vai criar um macaco, né? É. É. E dá aí suas redes aí. Seu serviço. Meu serviço é só o Instagram mesmo. Que é a arroba eu mais eu. Eu mais eu, né? Eu mais eu. Ah, legal. E tem o Instagram da peça também. Que é arroba gostava mais dos pais. Onde a gente vai ficar colocando para onde a gente vai. Daqui vocês vão para onde? Acho que daqui a gente vai para Fortaleza. E aí depois não temos ainda a agenda. Aí vai fazer Rio depois. Provavelmente Rio. Provavelmente voltar em São Paulo. Aquela coisa. Depende de arrumar patrocínio. Aquelas coisas. Aham. Mas Fortaleza vai rolar. E coincidência, né? A primeira viagem é para a terra do papai. Olha, que legal. Que legal. Estamos torcendo para a segunda ser Belém. E você é para ser o do Lúcio, né? Véio. Obrigado demais, cara. Porra, adorei. Eu que agradeço. Emocionante. Porra, demais. Demais. E fiquei feliz que o João estava aí também. Pois é, cara. Nossa, que surpresa. É. Fiquei feliz demais também. Grande sobrinho. O João é, cara. No comments. No comments. E obrigado também por você ter vindo, por você ter assistido aqui o nosso, esse episódio especial, né? Do News Zoológico. E fica sempre de olho aqui, porque aqui no News Zoológico a gente cria o bicho solto. Valeu. Um beijo. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto